PODY FLUH, PODY FLUH Porta em curso e não é demais PODY FLUH, PODY FLUH Trente-Sabe-se-ma-la-la Hahahaha Mais um episódio de PODY FLUH, hoje no tem Josi Andrade. Obrigado por ter efeito convite. Faça ele conosco para compartilhar um pouco de conhecimento. Josi, tem alguém que faz Josi para ali, Josi para lá. Josi, filho de Bras Andrade. Josi, que ele quer? que ele é quenha, que é josa, Andrade. Sim, sempre, Amílcar Cabrera, quando essa pergunta, ele é fêmea, ele é quenha, ele é simplesmente um africano, que está ali nesse tempo, está fazendo tudo aquilo que pode ajudar, melhor a condição de ser povo. Então, ele pensa mesmo assim, e sempre ainda tenta viver mesmo, que é lá. Para uma pessoa que está aflou a minha quenha, é difícil perceber mesmo a minha quenha, na fundo, você é. Tem pessoas, a maioria, ouve de mim depois de dois mil, que é uma bastida bem, mas pessoas mesmo que conhecem, pessoas que não estão na fazenda de junto, que não estão sempre a comprar e colorau. Tem um colorau? Já, já. E desde 2000, eu conheci colorau, acho. Não, 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 não. Não, mas essa é a coisa que é colorau, eu não estou falando a pessoa que é colorau. Bom, pessoas têm ideia de mim de uma maneira, mas eu conheço mesmo o que foi, eu creio na bairro, porque eu entendo, aquele tempo que tinha uma bairro com a minha quenha, antes de crever o Lopes. Então, a gente está lá junto com o Saró, com o Nato, e o rapaz está, olha que está de choveu, não está caçando sapo na floresta, atrás do prédio, não tem fé correr a sapo, ali frente, os andenos, não está fazendo correr de carros de cavalo, e me cura a paz, cuidar, quem que ganha, que as pequenitas estão pagadas, com o que as maço SG e azul, que as maço ganham estão pagadas, com o brumelho. Então, pessoas mesmo que conhecem que ele parte, que sabem que as coisas lá, então, é que sabem quem é realmente. Depois de me desaparecer, se me enxergar fora a Calverde, igual me apareci de 2000 para ali, então, a maioria das pessoas tem aquela projeção de 2000 que já estava adulto, mas esqueceu minha infância, é uma que fui, e nem adolescência esqueceu, é uma que fui. Então, por isso que não está falando, não está ponendo aquela perspectiva, mas simplesmente um africano, como se embarecha para pessoas, você ir na Calverde, não está falando conchê, mas conchê é complicado, é bom, como conchê, e se me enxergar, é quem é que sabe daquela história, está comprando esse litro de azeite, leite na papel, eu não sei fazer aquele vôlego, lá em o Jaime, salta-strava, lá em o Jaime, eu vou comprar, bem com ele, sem escuro, bem com um monte de cozinha, então, eu vivo assim, mas era o caso que eu ia para fazer, a minha indúria para a areia, arriba na terraça, para pôr o betão, velho viajava, então, eu não tinha nem dinheiro, pôr o porta, e pôr a chapa de madeira na porta, está certo, está falando, vai ao porto, eu gosto de bocão, é um homem de casa, está bem, está bem, imagina, um criança, você tem que ver, é aquela coisa que me faz, por isso que as pessoas, elas falam, é legal, é que são legal, é a vivência, quem vive mesmo, então, é por isso que é fácil, interagir com as pessoas, elas pensam, eu não sei, 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 mas é super legal, mas é que aquela não, é realmente, eu não convivo naqueles lugares, naqueles bairros ali, você é salta-robeira, eu não tenho aula, ela é na Paiola, você não me mora, então, tudo isso lá é realidade, que eu não conheço, nunca espanto com nada, você é, eu esteve na Vargas, ponto, na Vargas, então, não é aquela, eu não sou simplesmente um africano, eu, e Marcos, você tem a plena vida, Marcos tem no Instagram também, um simples africano, mas hoje, algum tempo, você quer dizer, você é do outro tipo, filho de grande empresário, pensando se eu ensinar berço de ouro, meu pai, minha infância, ela é para a merda, não, 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 não foi o outro, mesmo, na rua, com guardas, você vê, você vem, você já trabalha, não tem as guardas, não fazia, não, não tem sentença junto com isso, de tardinho, essa foi que ele chante, cinco e tal, não, está sentença junto com isso, não tem monte de filosofia, que impreende, é popularmente, então, coisas que não falam, para mim é bem naturalmente, porque ali são livros, mas que não é bem depois da filosofia popular que você aprende, porque ali também fortificou ele, mas é isso que tem que provar, mas não tem que fazer aquela coisa que ele aprendeu, que ele guarda a Flávia ali, e que é ali que Marcos Gavi se está falando. Ah, ok, então é todo o entendimento, mas não é o que você entende, por isso que eu falo, não é da Flávia meio distrito, mas tem aquela parte de, aquela vez que era aquele street, tem uma hora de gostar, mas é educado, que as guardas, eles têm essas filosofias que estão em China a mim, na rua, até brinca com rapazinhos, no China, companheiro Chiu Kuzas, então é aquela parte, são pessoas que eu conheço mesmo, essa pensa, é um berço do ouro, e, Jorge, bom que fui, bom que foi, 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 com a conexão com a África, para quem que está com o Chiu gosta, hoje, com as coisas que fazem Chiu tudo e voltaram para a África, ideias de criança, ou bom que foi, estuda, bom que foi, com a conexão com a África, ou bom que foi? Não, vou, desde a Barrega, meu irmão está chamada por causa, você, e, porque eu não sei nem, para morrer nem morrer, mas, minha educação vem desde o berço, para morrer, minha mãe era, só, então, desde o pequeno, até trazer meus livros, até frango para ler, e dando dicionário, desde o pequeno, então, estava a casa banha, quem estava a casa banha, até xin, ela ainda memorizava, bandeiras, países, palavras e termos, então, aquele aqui em São Paulo, o educação, ideias de raiz, é muito importante, eu não percebo que as coisas lá, minha mãe, ele, então, está engajado na JACCV, está envolvido em vários grupos, por exemplo, naquela história de luta armada, ele foi, de que as cantores, estilos, por ele, e, de guerra, para independência, e, naquele tempo, de independência, foi bem Cabo Verde, para o primeiro mês de Guiné, minha mãe faz parte, de que as que vão escoltar, de aeroporto, para ser residência, entende, dentro de mim, dentro, geneticamente, tem as partes ali, de revolução, então, dentro de casa, minha mãe na música, e tinha, tinha o vinil, vinil de músicas, mesmo, mesmo, vários, Madonna, de as e Madonna, entende, Cool in the Gang, Bully Mundo, então, minha mãe criou, Bully Mundo, entende, então, eu estou dizendo, que a minha Reinalha, não, nunca, não estranham, esse que me fez, tem o nordeste, que fazem assim, bem de fora, oi, aquele grito revolucionário, é aquela coisa, eu, meu black, eu, que eu vou estranhar, meu africano, não, você, minha, minha, tem nada estranho, meu Deus, que fazem assim, então, que coisa, tem na boca, o bão, e, tu, bronx, África, escurice, na dia, que, pá, levanta, o braço, grita, liberdade, você, na alto, coutelo, sem branca que tem, então, tem, que, aquele parte revolucionário, aquele parte popular, tu, tu, barrocha, cantar, tu, o bolo, o bolo, o bolo, tu, o bolo, o bolo, o bolo, o bolo, o bolo, tu, 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 o bolo, quem é luz, o bolo, o bolo, man, bo, bolo, com as músicas, lá, bolo, e, reza, já, E fica comigo quando sai em bastida, sem saber que as chamadas ali estão dentro de mim. Então é aquela parte ali que forma mesmo, e creio que creio, é botar bem corda para aquele lado, você entende? Então é num homem que pode bem falar, mas ele faz esse cabelo, mas ele é nhaco, não, não, não. E pessoas a volta, creio que creio, desde o meu avô, bisavô, trisavô, mas nós tudo ali. O bobo tem dentro do bobo, código genético de todo o ganho que formou. Mas desde aqueles dois primeiros, eles estão dentro do bobo. Só que nós temos que saber acessar que as informações, então toda aquela informação está desperta e boiquinha. Só que nós estamos ensinando que as coisas ali, a bobo está pensando, a bobo é boa, ora sim. Não, não, a bobo é um conjunto de eventos e pessoas que traziam de onde que gostam. Se você crescer para mal, o que você faz hoje? O que você faz? Se você faz uma viagem, você descobre qual desse que influenciou, que está fazendo aquele coisa ali que você faz igual assim, tempos atrás. Então, aquelas escolhas que você faz igual assim, é até algo genético, algo de... Exatamente, é por isso que eu falo. Na Bíblia, o que você faz ali, o que você faz ali, já foi feito. Nada novo abaixo do sol. É, o que você faz ali, tudo o que você faz, eu repito. Então, por isso que nunca gosto, nunca acredito em acabar essa forma minha original, ou manter a criatividade. A mim, eu quero descobrir a mensagem de quem é que você está traz. O que você faz ali, não é que você traz a mensagem de nós antepassados. Não estou por isso que me falo, mas minha... Minha é um voz, você entende? Minha é que é enorme, minha é que é filho de ninguém em termos físicos. Eles são guardiões de mim. Minha pai, fisicamente, ele não é guardião. Ele, com minha mãe, ele é portado para mim bem. Mas a mim também tem um outro que está dando como guardião, mas é que a minha é filho, você entende? Sim, mas a mim também é que é necessariamente de ser. A mim vem através dele, mas é que é de ser. Para o que mora, o que você está fazendo comigo? Isso é um tipo de coisa, mas é que é de ser. Ele é o que é bom. Por isso, quem te fala? O filho de caribe, ele é de terra, você entende? Então, ele fala? Minha cor, pericão, Minha alma de Deus. Você entende? E aí, Jorge, que você quer dizer que você tem aqui? Você tem aqui? Não, eu vou continuar. Você está aqui, você está aqui? Você está aqui. Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui. Você está aqui, você está aqui? Você está aqui, você está aqui? Você está aqui? Aquele é Haiti, sempre. Haiti, Haiti, tem sua estima para Haiti, como Haiti foi a primeira nação africana depois da escravatura que liberta. Derrota a França, derrota a Napoleão e elas conseguem independência. É a única revolução africana, não só africana, de qualquer tempo, qualquer povo, o único escravo conseguir, fazer uma rebelião, conseguir sucesso e liderar-se o próprio país. Nem brancos, nem chinês, nenhum. Toda a revolução de escravo foi controlada. Haiti é o único que consegue. E depois, imagina, Haiti, humilha, consegue financer e ainda luta pela libertação de muitos países que tinha na América Latina, como a Venezuela. Aí eles tentam lutar pela libertação, Haiti consegue bater o treino militar. Venezuela? Sim, Venezuela é o mundo de aqueles países latino-americanos. Quando não chega lá, não fala assim. Não, não te ajuda a nós na nossa luta pela libertação. A única condição que não te pedi a nós é que você. A hora que nós liberta, nós trata o povo africano com condição humana. Então, nós nunca cobramos nada, nunca pedimos nada. A única coisa é que nós libertamos que os africanos de seus países afro-venezuelanos ou de Guatemala, onde que for que não jura, eles não falam assim. Das condições de ser humano. Só que ele não te pedi a nós. Imagina. A América gosta de judô, ele está cobrado de outra maneira. Ele até pediu só para tratar de alguém como ser humano. Então, por isso, Haiti mesmo é símbolo de revolução. E que ali é a bandeira de gás, que não está falando, é a bandeira de África, para morrer tem aquele três cor lá, que não está falando, é cor revolucionário. Brumete é sangue mesmo. E sangue é aquele coisa que não está falando, é genética, aquele que está ligado com o passado, você entende? É bom. A nós é sangue. E aquele preto, ele se senta, representa a nossa melanina mesmo, a nossa espiritualidade, que ele é físico, que ele é espírito, e que ele é aquela parte de terra, você entende? Então, é que as ligações que nós temos, por isso, nós estamos naquele trasponto, naquele trindade que está falando na Bíblia, naquele nome do pai e filho do Espírito Santo, nós estamos falando de pai e filho com mãe, você entende? África, então, é mãe. E, Jorge, que conhecimento que tem ali, para adquirir ele na universidade? Não. Ou, não é livre, você pode adquirir ele? Não, é que ele que me falou, eu tinha tantos familiares, então, eu tinha um tio, ele, imagina, ele tem um monte de tempo que eu saí de terra, mas, ele está leu o jornal, naquele tempo, então, ele está criticando aquela estrutura de, porque este foi o partido único, naquele tempo que, imagina, eu sou um menino, eu estou vivendo naquelas conversas, de, tem que ter uma abertura, uma mudança, então, eu estava sentando, eu estava me perguntando, eu estava me perguntando, eu estava percebendo essa conversa, mas, eu não sabia o que aconteceu no futuro, então, ele está leu o jornal, eu estava recebendo muitos jornal, eu estava sentando, eu estava trocando, então, eu estava sentando, ele está leu o jornalista, terra nova, que é o jornal da igreja católica, tem mais, mas, bem, eu estava levantando de novo, e, eu estava sentando, ele está leu o jornalista, de batimento, ele era um intelectual, assim, só que pessoas, eu conheci, ele, então, esse espírito, você entende, se está preparando, naquele tempo, para me fazer, continuar, aquele trabalho, de desafio, maioria, você entende, que é aquela parte ali, se uma amiga, você fala, que ali, maioria de pessoas, que eu estou entendendo, ele está falado, de coisas, de mudanças, que eu vou bem hoje, na 90, ele, ele já, nas 70, 80, você está falado dele, você entende, então, não teve sempre pessoas, se eu não falo, é um benção, tem esse tipo de pessoas, que está educando, para uma educação, eu estou pensando, para dar ordem, para mandar, para pôr, para fazer, mas, a maior educação, que eu vou pôr, para o filho, através de exemplo, o filho, você observou, o que você observou, que nem, porque você presta atenção, ele é que se aprende, a maior parte, de coisas que você descobre, para morrer, esta é uma capacidade, de absorver, o comportamento, e não, o discurso, para crianças, é um espírito, ela está capta, aquela parte, ela é, sabe o que é real, e o que é falso, então, por isso, que elas, repara, quando nasceu, eu estou conseguindo, hipop, para morrer, ela é só falcir, eu estou conseguindo, manipular palavras, mas, eu estou conseguindo, a emoção de alguém, é que eu estou conseguindo, consumir, então, por isso, que crianças, essas 10, que não nascem, não, estão capta, emoção mesmo, então, é que é necessário, diálogo, então, eu estou perdendo, agora, quando eu falo, eu estou contando, eu estou contando, mentira com emoção, eu estou contando, mentira com emoção, eu estou contando, mentira só com palavras, então, é por isso, que eu estou, através de emoção, eu estou educando, então, eu estou, eu estou, com as informações, ali, é que nem na telelivro, ou não, é que, eu não estou, eu não estou dizendo, que ele, eu vou lhe dar, wow, ele tem mil informações, eu, que é incrível, 900, eu já sabia, mesmo, é que eu, eu sou inteligente, aquela parte, é diferente, para o africano, não é possível, não é diferente, ele para de entender, não é diferente, ele para de ir, não é diferente, é diferente, você sabe, eu estou falando, bom amor, é assim, é muito gentil, que eu estou explicando, muito atento, tem algumas palavras, aquele, aquele, aquele outro, nenhum que te explica, coisa que eu te sinto, aquele que eu estou, eu estou falando, eu te sinto, e tchau, é, eu te explico, você te explico, eu te explico, eu te ligo, eu te lembro, uma conversa, que eu fiz, eu acho que, espaço aberto, então, um dia, tipo, tem um, tem um, tem um, tem um vírus, eu falo, eu te lembro, eu te lembro, é, 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 tipo, Sim. 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 Estou falando um pouco daquela coisa ali. Etimologia, sim. Etimologia de palavras. Lembram-me de quando eu estava na casa de banho. Etimologia. Aquela essência de palavras tem magia. A nós nunca te ensinaram aquelas coisas lá. Só pode ver. Não. Não. Só está gravando um menino. Está assim. Palavras. Palavras tem magia. A nós nunca te entendem que isso é. A nós nunca te ensinaram. Nós é assim um porco na coxa. Para não comer, para não engordar, para não matar. Nunca te ensinaram para não explicar coisas para não sabore. Não. Então, em inglês, o que você escreve, está falando spell. Na magia, o que você faz magia, está falando spell. Entende? Aquela coisa de abracadabra, que você está falando assim. A nossa spell magic. Você entende? Você escreve também. Spell. Então, no inglês mesmo. Só que entende a lógica de coisas ali. Também no inglês. Você está espanta com a maneira que palavras têm tudo a ver com emoção. É uma palavra, por exemplo, love. Love significa amor. Mas amor, o que vira transparente na inglesa é te vira ódio. Ódio. Exato. O que vira love, life, live. Love é amor. Life é vida. Live é viver. Mas você vira tudo três transparente. Este é mesmo som de evil. Evil, no inglês. Evil. Yeah. Yeah, eu. O que é possível, um termo que significa morte. O que vira transparente, literalmente, é te dou. Que é o oposto de você que é amor. O que é amor. O que é Deus. Na Bíblia te fala, mas Deus é amor. Mas o que vira uma palavra transparente é te vira satanásio. E no inglês, mas o que vira uma palavra transparente é te vira Roma, brother. Roma. Roma. Sim. Esta é a maniama na Roma. Esta idade mais romântica que tem é lá na Veneza. Que esta mostrou aquele barco. Tá pam, pam, pam. Mas o que é possível, se Roma, se funda só, estando dois rapazinhos, que se as mães com o pai abandonados, elas foram alimentadas por lobos, eu. Roma, o que é o ramo, eu. Que esta contou. Mas elas alimentaram por dois, por um lobo. Eu vou te dizer que o lobo, eu sou mamã, não é lobo, brother. Porque o único amor, o único romantismo na Roma, brother. Você entende? Depois, Roma é o centro do Vaticano. Ele é que o Vaticano se é centrado. Então, o Vaticano se é base na letra de lobo, mesmo. Agora, se você vive letra de lobo, brother, você é lobo. Eu não sei nem bem na lógica de lobo, tipo o animal que ele é, brother. Você entende? O nosso bebê é aquela coisa que inflou. E depois, também, no canibalismo. O que vai é vampiros. Você entende? Lobo, ele é um autêntico vampiro, brother. Então, botar palavras, mais palavras, mais palavras. Botar quebras. Botar bem, botar toda a lógica de coisas. Olha, Natal. Natal, as flumas. Aquele coisa que ia ensinar a ele, da vez de chegar na ele, com o rapaz que gosta dele, que não está falado naquele tempo, man. Então, nós temos que estar sempre nas reuniões. Todo dia. Nós temos que estar todo dia, de sete. Às vezes, até quatro horas à madrugada. Tudo. Nós temos que falar para mim, que é essa flaking que é ali, que é lá. E... O que é que você vê? 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 Você vê tudo. Hélio, Bacha, Gabi, ele é o último ali. Coombe. Tair Costa. Então, acabou de música de rapaz lá. Botou de uma linguagem. Mas tudo estava na mesmo círculo. Está ali sensação, todo dia, man. Bomba, 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 bomba de informação. E livros e documentários. Então, é por isso que eu vou também botar tudo as questões de palavras ali para a mãe. é God, na inglês, que é o mais simples que o Sadoquim de Arapá, na 2000, que é God, que assim é na inglês, é G-O-D, vou ter virado transparente, vou ter virado dog, é um termo só virado transparente, é aquele que estão ali, o homem tem dualidade nele, agora que você está no extremo positivo, Deus está manifestando a boa, mas agora que o enfurece, ou que você está na negatividade, vou ter que virado transparente mesmo, então palavras, é só virado transparente mesmo, ele virou, ele mostrou alguém, ele está revendo, então palavras, é mágico mesmo, na inglês, é para escudir palavras, para trazer emoção, então eu assim, o João, que me falou, Nhermung, é um sentimento, não é uma palavra, é um sentimento, então, por isso que me falou, se o pai falasse, Nhermung, que é a história de Abel com Caim, Caim, esta forma, é uma tabela, que ela é vendida do Egito, é uma história, que é a história do Egito, e Nhermung, para mim, é uma tradição, 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 para mim, para mim, se lembrar a minha tradição, é que eu fiz alguma coisa, eu consegui, para mim, é um sentimento, então, logo, Nhermung, liga-se uma história, durante tanto tempo, não nunca mostrado, que ele conseguiu, então, é, Branco, sempre tinha um companheiro, o brother, para mim, aí eles conseguiam, eles sabem mesmo, o brother, para mim, eles têm a União Europeia, a União Europeia, é uma associação de brothers, eles têm Estados Unidos da América, Estados Unidos da América, é uma associação de brothers, a nós, nunca tem ele, então, não tem que lembrar, companheiro, então, palavras importantes, para lembrar, companheiro, a Boa Cozé, então, se mim, pensa, a Boa é um King, King é que é uma palavra, ele é uma responsabilidade, então, isso é onde eu como um King, não sabe, mas tem a responsabilidade, mas tem a governação, mas tem que escuta, que lidera, então, logo, a Song, que não está bem, acabou, não tem que levar, acabou numa perspectiva diferente, então, aquele que não está em China, sempre, naquela perspectiva, de não passar, companheiro, com as mensagens, ou o Bob Malley, por exemplo, Rastafarian, está usando só as linguagens, que está em leva, para a palavra, está em levou, ou está, pola na fundo, ou está chateado com alguém, você sabe direito, que palavras, outras coisas, muitas palavras, para fazer, para arrebentar, com essa emoção, ou está contente com alguém, que você gosta de uma mulher, que você quer buscar, para o Bob, você é direito, que palavras, outras coisas, bom, eu sei mais que as palavras, é magia, a maior que não está usando, aquele termo, que não está bem com ele, está conquista, menina, que não deve nem usar, conquista, é o que os europeus fazem com os africanos, essas conquistas, conquista, é o que você pega, para tomar, para dominar, para fazer de bobo, propriedade, não deve falar que ele é, não toma, você faz ele mesmo, com o objetivo de conquistar, para uma, você escuta uma série de palavras, que é para você, mexer com essa emoção, para convencer, para ele ficar com o bom, ou de bom, agora, que você achateado, que é a mesma mulher, depois de um ano de relacionamento, tipo outra, ele, antes é rainha, depois é vir a cachar, eu nem desculpe, eu nem, e se, para morrer, rapaz, é mesmo alguém que está lá, morrer com você, exatamente, o que você gosta dele, ele é God, ele é God, o que o que você gosta dele, ele é, bitch, por isso que no rap, no hip hop, não dá para passar, quando eu chamo companheiro de niggas, quando eu chamo companheiro de, quando eu chamo mulher de bitches, você não tem, para mim, bitch na inglês, é cadela, você não tem, agora, para mim, se chamar cadela, se chamar cadela, para mim, eu chamo de cabeça de dog, e se chamar cadela, Então, eu tenho que saber mesmo as coisas que as lógicas ali para não aproximar o companheiro nas línguas. Eu tenho uma mulher fofa. O fofo é pão, mano. Eu tenho que comer pão. Mas, rapaz, eu não estou usando aquela mesma linguagem no sexo. Fofo vai colher. Fofo vai colher. Fofo vai colher. Que as palavras? Vou que eu tenho que entender uma turma que eu estou falando é isso que eu estou vivendo. Vou que eu estou comendo pão. Eu estou comendo o sexo. Eu estou comendo um menino. Agora, eu não vou separar hoje a linguagem. Porque aquela magia que eu estou comendo assim. Vou que eu estou comendo emoção para eu ficar tratando assim. Mas que é alimento que eu estou comendo para o estômago. Uma emoção. Ele é espiritual. Eu não vou separar coisas mesmo. Mas eu nem... Jorge. Você fala de amigos em Amante. Você fala de União Europeia. Sim. E nós, por exemplo. E nós, irmãos africanos, que lhe vamos tratar tipo para manjá. Tem que lutar de forma até falar amigos. Amigos. Mas também, no mesmo sentido de que, tipo, União Europeia, se manjá-manta, foi amigos para o Moca. Ou é para o Moca. Se eu não, a memória? Não. Aquele amigo está falando é um cozinho de diplomacia para Castrilha. Ou tem... Manjá-co é tachatecubou, porque é tachatecubou. Ou está falando amigo. Mas, lógico, é para saber dele, ele é Kenia, eu. Aquele cozinho que me falou. É um nome. Ele tem um nome. Está cá, ele tem um país que está pertence, que está bem dele. É um irmão, um monte de fogo, um dia, vai... Manjá-co é tachatecubou. Manjá-co é tachatecubou. Eu falo, não é tachatecubou. Eu penso um cozinho e falo, Que essa... Merda, da carença-se lá. Eu falo, da carença? O Dakar é um cidade mesmo. Ou que ele é que brinca dela? Eu não digo, é aquele cozinho que eu falo. Não, eu tenho que parar para pensar. Não, eu tenho que parar possibilities, ele é que trigo. Então identificado ele de qual país. Eu ikhi, calverdeano, sena merca, qual que é esse termo? É que eu sei que é esse termo, se afendense, e que tem, então, bom, vamos, você tem criado, e depois, porque você nem se preocupar com o conche, lógica de história, bom, como é hoje mesmo, grandeza de pepêles, fulas, mandingas, que é isso que você tem no livro ali, é bem de lá, bom, você fala, você tem deixado o próprio inimigo bem educou, ou deseducou, a ponto que tu usa termos, que é termos elevado de uma sociedade, de uma civilização, de uma cultura elevada, ou bem, despreza alguém, o próprio brother, se dá conta, para, para, me mandinga, ou me mandiaco, sim, agora você mesmo mostrou, como é que é ser o mandiaco, chama só como é que cultura mandiaco, que já fosse na história da África, se uma mulher, rapaz, na frente do armazém, rapaz, só de santar, um monte de Deus, um dia, manda a boca, me mandiaco, já vem de uma pessoa que trabalha, eu falo, brother, a boca de onde? Ele fala, ele é de santar, eu falo, não, não, a boca de onde? Ele diz lá, eu falo, não, a ele, seu pai, seu pai, seu avô, de onde? Não, ele diz lá, eu falo, não, 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 sabe uma história, mas, se tem alguém ali, que está falando, de onde que você está bem, eu perguntei, não, você sabe, eu falo, fica até sabe, pode ter um cuidado, se bom, é aquele próprio que você te acusa, de bem, roubou o trabalho, para morrer bobo, bem, de lá, não, me mandi lá, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, então, naquele processo, o rapaz, que há para entender, uma atenção, tribos de África, constroem história, e aquela história, não é, se conselho, para morrer lá, que eu começo a valorizar, uma vítima, nunca vou ser de culpa, a vítima, a vítima, é nós, que ficamos enxinados, então, não te repitem, coisas que não te ouvem, a mim, está sempre com a atenção, é na perpetuadora, quem é, que se tem enxinado, para nós, cinco companheiros, a melhor que a preocupação somos, entende? E, Jorge, no tempo, tinha um homem, que tem estado, da mata, seu companheiro, ou este? É. O Flávio, não te herda, alguns, o Tátima, aquele? É, é um, é um, é um, é um, é um, de, desordem, mano, de novo, não deu bem na história, por isso, ele, por isso que o Flávio ainda pode pedir tudo que usa, tudo assunto, tudo tópico, é questão de ser inteligente, é questão de entender, mas tudo no universo está voltado para uma fonte, que é aquilo que você pergunta ali, por exemplo, de novo, para, entendo a história de nós, é quem? Há uma moca possível, um povo, goste de ler português, também falando, o que é que é VBG, é isso que está mandando aqueles técnicos, se eu sou rapaz, é isso que está falando, nós cria ICEG, nós cria uma organização para aquilo, nós cria ICA, nós cria aquilo, e nós fazemos estrutura, não estou com a estrutura, não é isso? Agora, a minha pergunta é, quem é que ensinou a mulher que pôs? Não, não é sério, quem é que ensinou a mulher que pôs? Abonou-nos na África, tranquilo, com uma ordem familiar incrível, quem é que se parou de nós, mulheres? Quem é que pôs? Olha ali, chamou-me, durante a escravatura, esta panhaba, a boa, aquele homem mais forte que tinha, esta topa, mostrou com uma escrava, mulher, esta era a conta, a gente se envolvia com ela, esta panha, aquela mulher, esta põe na rua, lá na frente do caso ali, esta chama tudo vizinhança, que é tudo escravo, esta põe saqueiro, la passiste, esta viola. Imagina, que ali, 500 anos, quem sabe o que é ali? Olha ali, imagina, não não te vives tanto, é tanto, com sorte, imagina, 500 anos, a bolsa toda, aquela constantemente, que ali, olha ali, bota a panha, o Chapo Guzman, bota a panha, Pablo Escobar, bota a panha, tudo mafiosos que tem, na Itália, bota a panha, Hitler na meia, bota a panha, quem que for, a mais violenta coisa, que já boi, é que até dou 1% de violência e brutalidade, que foi executado, na tempo de escravatura, ponto. Agora imagina, um povo, que cria dentro de uma estrutura, dequela, onde que tinha moro, ou seja, aquele boi, era proibido de xinte, ou é que você, que me falou, aquela arma, não, não sabe, só xinte na África, me falou, é proibido de xinte, bro, vocês dão conta, moça xinte, alguma coisa, para uma mulher, já boi, esta foi o exemplo de boi, uma boi que tinha direito de xinte, na Constituição dos Estados Unidos, é se fazendo, esta pobre, na Constituição, um africano, é 3 quintos ser humano, 3 quintos, você entende o que você falou, 3 quintos, mas não sei, que alguém, boi que tinha espírito, mas não sei, igual a planta, igual a cabalo, igual a rato com mosca, não sei, coisas, você entende, é se que você falou, ele ou ela, não era coisas, você entende, é desumanizando, na todo aspecto, 500 anos, eu, quando você pede um povo, um continente, que foi redento, 500 anos, depois de repente, você faz uma família, depois de uma escravatura, depois de um colonialismo, mas não sei, mas 500 anos depois, quando você sentiu na pele, quando você vive, ok, se andou, se andou, se andou, se andou um bafatado por dia, durante 30 anos, fisicamente, imagina, imagina, tudo dia, e mesmo, um por dia, uma escravatura, equivalente, para achar com o poripilão no rosto, se tanto poripilãozada, por dia, no mínimo, você está perguntando se depois, você tem que sentir, você tem que sentir, mas os filhos, você tem que sentir, o que é nascido, aquela coisa que é genética, você tem que sentir, para o sofrimento de suas grandes, se crie, duas gerações de posse, que ela dorme, e o corpo e o sangue, é genético, é genético, porque a doença, é a doença de sua família, se ela te passa, você tem que sentir, mas é genético, você pensa, você tem que sentir, é só de bom, não, se você tem que sentir, você tem que sentir, os filhos, porque você não tem que sentir, você tem que sentir, quieto, não, você tem que sentir, todo dia, sabe, mas é bem como, se você faz um filho, uma mulher que está engravida, que ela dorme, você passa, para o modo, filho, eu vou dizer, só fisicamente, mas tudo o que você sente, é genético, no ADN, no DNA, e você passa, mas é enorme, mesmo que há DNA, o comportamento de todo dia, você está sentindo, Não, é simples, mas nem se você fingir, nem se você sente, você tem que ter um homem, mais alegre que ele tem, nunca que você contasse, aquela história, só que ele de toda uma maneira, você sente alguma coisa, você sente alguma coisa, você sente alguma coisa, você começa a te rir, você começa a te rir, depois você fica assim, mas ela é aqui, o problema é que você contasse, aquela história, ela é aqui, para mim, eu fui aqui, então não te herde, você quer ansema, não te herde, os africanos, por exemplo, dentro da área de psicologia, ela nunca está tratada, para aqueles traumas ali, ela não está deixada, ela quieta, para não poder aguentar tudo, olha, não, aquela coisa ali, mesmo que eu bebo, é bom europeu, ou é tudo, aqueles rapazinhos brancos, que você tem, na escola, mata o menino ali, a primeira coisa que os jornalistas, e milha de branco, estão falando, eu sei que a saúde mental, será que eles têm um distúrbio mental, ou imagina, se um rapazinho branco, tem um distúrbio mental, que é na área que sofre, na se vir, imagina-se, feiticeiro, entre um couro de um homem, uma soca na boca, é justificado, eu sei que o escravo, olha que rapazinhos, na guia, tudo ali, bão, a boca vem, para, pontinha, não, não, para, nem que você está defendendo, nem que você está vitimizando, claro, a boca é filho, 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 de homens, tudo doente, mano, que nunca que vai psicólogo, nem tratamento, que toma nenhum tipo de remédio, nem nada, a boca, aquele que brincadeira, aquele, para, eles têm direito a conversa, de saúde mental, a boca é uma nona, que tem o papel de saúde mental, que acompanha, a boca está perguntando, a boca está, a boca está, a boca está, fisicamente, se tem dor de barriga, diarreia, vômito, a boca, a boca está, a boca está, saúde mental está, não tem medo, para pedir que isso, não tem vergonha, para pedir que as questões, não tem medo, intimamente, com o companheiro, doenças de tipo de saúde mental, que pode ser depressão, que é aquilo que mais, bingo, depressão, sim, a outra, se na média, rapaz, a pergunta, acompanha, sim, vou saber número, homens, é um problema grave, na nossa comunidade, tudo escondido, suicídio, depressão, não tem homens deprimidos, dentro do gueto, sem manha, agora, quando todo homem, está consumindo droga, o que eu penso naquele aí, o que eu penso naquele aí, para divirte, ou para esquecer, é que alguém se for, por isso que eu falo, não tem que ter uma empatia, é que é divirte nada, é que é divirte, ele é só de ouvir, uma sobrevivência, para passar tempo, mesmo a sério, é que adora, é que adora, exatamente, é que adora, alcoolismo, tudo que é isso, que é na nossa comunidade, quem que te esconde, que ele vive, ela é normal, catamos, é aquela coisa que inflou, é a doença de pagar, é que é a tratado, que ele te paga, ele te paga de que maneira? É sim, então, não tem aquela tendência, eu sei que eu souco, rapaz, que dia, trindade, você está entendendo? Claro que é de 100 más peor, porque tem reabilitação, que tem reinserção, que é a lógica de punição, na qualquer sociedade, essa crítica que dia, na qualquer sociedade, essa tendência, de punir o homem africano, o homem negro, é de punir, e não reabilitar, isso que tem preocupação, que ela não, ou é que dia, no mundo inteiro, principalmente, nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer parte, que o bairro tem uma grande população, ou é nos Estados Unidos, população negra, e se uma 12% ou 15%, ou quando a carinha, eu estou a dizer, 70, 80%, ele é mório, você está por dizer, que ele não tomou, e naquela ótica ali, quem que chenou, da mulher com o poe? Prada, não, não sai no tronco, todo dia, mas não toma o poe, brutalizar, violar, de toda maneira, olha aquele termo, que eu estou a falar, companheiro, por exemplo, eu estou a falar, rapaz, ele, na China, ele, ele, sem mãe, não está sendo, conversa com o companheiro, só um chefe, é cobrada, um bom, que eu estou a falar, moca a mãe, aquela coisa, ela é bem de escravatura, ou só você, tem alguém, está dando no cu, ou para mim, você está falando, outra coisa, que eu estou a falar, está dando no cu, você está dizendo, que eu estou a falar, no tempo de escravatura, se minha dona de escravo, a ele fazer alguma coisa, o que você está fazendo com ele, você está pegando, para fazer o exemplo dele, ou o homem, tenta fazer uma rebelião, se ele tenta fazer uma rebelião, você está pegando, se fez um ótimo, que você está fazendo umaiersa, uma mulher, se está pegando na cozinha, ou está pegando um africano, você está dando no cu, está só bo, ele diz, ele diz que nós trazemos quelque coisa, ele está dando no cu, ele está violando, mas ele está violando, ele está violando, para tudo elle que ele insiste, para desmasculinizar, para desumanizar, para ante tudo ela, então não éstay da doença, Como se crró o filme de alguma coisa, ela já fez isso para desumanizar tudo isso. Você vê que se faz uma coisa que fazia uma rebelião, ela não precisa ir para tres e para fazer o inimigo, para o outro lugar, para desissistir. Você vê, uma coisa que inflou de uma história é uma que descausou a reação para me dizer, e chega logo e fala, mô, imagina, imagina, mas naquele tempo, é que ela imagina só, não, era real, agora 500 anos de que ali, ela vira de repente a falar assim, eu, trata a mulher em condições, ah, não é bom, eu tinha minha riba, minha mãe, bom, o que as minhas temam para ter filho, tinha escravo que se trabalha só engravir a mulher, bom, ele se trabalha só engravir a mulher, a mim está para ser irmã, está para ser mãe, está para ser filha, está para moco, está por dentro, está para portar um, moco está fazendo o cavalo, mano, para cruzar, para cruzar, sim, e ele aqui vem para moco para a mãe, por isso tem de atenção agora que tem que falar com as cuسas ali, bota herdez nunca, ninguém bate para o homem, não é que a mãe se fala que você está querendo, que é coisa que a mulher tem a meninente que a mulher e a mais violenta, t Motamos Ca., uma mulher, uma mulher, não, como ela, tem duas primeiras offenses que a consumia para adoptar um espírito e aquela doença genética que fará, como se chama, que não te carrega dentro de espírito, brad, é por isso que é uma mulher, de repente, entende aqui, é aquela imagem O que é isso aí? Ah, onde eu? Ah, olha, olha! Põe a janela, eu vou dar uma pausa. Olha, 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 para, para, truque a farga dos youtubers. Olha! Põe a pessoa, olha, que levantou a mão! Pensa que a tua agenda apaga! Você lembra o que é? Ah, nunca se lembra exato, meu amigo. Você lembra aquele dia tal e qual, meu amigo, tal e onde está. Pensa na idade? No sábado reunido, no sábado da mesma coisa que nos selibus, entende? É mesmo, lógico. É que é lógico, querido. É sim. Criança amável! Ai, não é! Não, é que eu não, é o que eu disse que ele é primo de oração, eu disse, não é ele. Eu disse, ah! Eu sou amável! Eu sou um tatuagem, eu sou um. Eu sou um. E, Jorge? Então, eu vou botar no escudo de tom. Jorge, e... Tipo, e... É impressionante. Eu digo assim, mesmo o feminino não tem que pensar para morrer. Mas tem mesmo... Tipo, outras pessoas que estão falando... Não, não. Estão soltando. Estão apurados. E tem a mesma coisa que eu sou. O exército que eu tive... Sim. Exatamente. É por isso que eu falei. Estão destruindo as nossas comunidades. Estão continuando a destruir as nossas comunidades. Com leis e políticas globales que estão fazendo contra o africano. Eu acho que em São Martinho, que hoje é militares presos, do qual militares são homens. Eu sou militares reclusos, mas eu sou militares famílias. Que em bem... Canto rapazinhos que se asempreis. Canto menininhas que se asempreis. E depois, o que é que tem, eu multiplicar... Eu... Você está vendo isso? Eu já sei que está bandido. Vocês entendem que essa coisa... E depois, outro. Canto filósofo que já não perde. Canto engenheiro que já não perde. Canto homens piscadores com pedreiros que já não perde. Enquanto eu estou de mim um recluso... A mim é um país em decadência. cadência, dinheiro, capitalismo bloqueado, desenvolvimento estagnado, espiritualidade destruído. Quem desgostou é só número. Um recluso, dois reclusos para número. Mas não, cada um está falando. Aquele indivíduo tinha um potencial infinito. Justo bloquear. Eu tinha um projeto que é bem somente e falha com reclusos. Tinha este em andamento ou tive que ter parado? Não, é bem com aquela coisa de coronavírus, mas não sempre, em qualquer momento eu não estou retomando. Para mim, a única coisa que eu gosto de ler é aquela mesma coisa que você tem de recluso, a mesma coisa que eu estou dizendo. Você deve dizer, para mim, isso é próprio para uma nação. Uma nação sem noção. É aquela que você fala para eles. Então, me engatapar, me engatapar, não. O único que está é com o dom que se projeta, é com o talento, é com uma coisa que não gosta, é uma luta que não sei nem mesmo. Então, trabalho, e o único que está, ou você tem influência, ou você ser influenciado. Sabe o que é lá? Tudo. O único que está, ou você tem influência das pessoas, ou pessoas que você tem influência das pessoas. Da só para o jogo. Não, a mim não. A mim quer se dizer, não, não. Eu quero que influência das pessoas. A boa, você escute quem que o crê, para influenciar. Então, é que ela é caótica, não é fácil. O único que está, é essa positividade, não é absorvê-la. Mas se não é essa negatividade, onde você tem, ou então tem que entrar com aquela positividade, para neutralizar aquela coisa. Para mim, é que, não, ele está não é tão bom, ou é que ele mostra, não, a mim que se vendeu num produto, não. A mim que se falou para o croutinho, nem que se pediu para ser inimigo, nem nada. Isso é a pior história de um continente, realidade de um povo. Então, para, você escuta, para mim, é mesmo importante, não é saber o que tem na semente, não é saber o que tem na semente, não é saber o que tem que se tocar. Mas quando você tem que fazer, essa relação com ela, eu falo, sim, mas o que tem que me lhe está para mim. Você não é? Para mim, realidade de um africano, ele é um africano, disse ele, ele não é estudante, você não é? Então, ele parte ali, se ensinou a gente a falar, lá na cadeia, não está bem? Para mim, como é? A mim na cadeia, não está bem, você não está fazendo isso, para mim. Na cadeia, é o lugar que a gente estava mais seguro, a mim. Então, não aguardamos se guardas? Não, que guardas mesmo? Não, como brórias que estão lá dentro, como guardas. Agora, esta mandando a mim em uma sala, a gente ainda tinha 100 títulos reclusos, do qual é que as que falaram, mais violentas, que assim, então, são os guardas lá, mas esta é uma maneira que a gente pensa, a gente tem 100 títulos reclusos ali, que estão em um guarda, se ela quase se ir fogando, que é um guarda, que é assim, não é matemática, primeiro, mas, eu não tenho sentido seguro, para o meu nível de conversa, com o que é que a gente está falando, é real, então, eu não estou a pensar com os espíritos, eu não estou a sentir reclusos, eu não estou a sentir um espírito lá, então, eu não estou a pensar com o que é que está preocupado, eu não tenho sentido seguro, se é manhã com o rapaz, que comete triplo homicídio, mas, eu não estou a pensar com o rapaz, que sempre criei que teve, que aquele coisa, exatamente, ele está dizendo, ele tem condições, ele está num yate, ele está fazendo, ele está fazendo simplesmente um africano, para morrer, entra-se no sábado, no sábado, para compartilhar, um momento, para morrer, a minha opinião é que é rapaz lá dentro, fichado, não tem que ir relacionar, para falar assim, mano, se eu tinha pai, se eu tinha mãe, é maior disso, para morrer lá, para morrer um desvio, então, se esse problema é de mim, minha liberdade está tornando de ser também, para morrer tem que mostrar, seu potencial, ao mesmo tempo, não tem que ser dignificado, se esse presença, quem está falando assim, você tem quatro paredes ali, ele é um bloqueio físico, ele é um bloqueio físico, ele é um bloqueio físico, o que você fez? as mensagens lá, crucialmente, você entende? tantos homens que reabilitam, e quaisquer, se eu fossem fora, dentro de rapaz, não no bem, mim bem na 2000, rapaz, quem que está mandando na rap na 2000? mim ainda não se lembra quem é, só que mim bem, que os rapazinhos, tudo que não contra com ele, a minha palavra é esse, naquele tempo, não foi ali, a nós, nós me som, e três de palco, que os homens, que têm uma missão, que é coisa, nós temos que se preocupar com ser artista, nós temos que se preocupar com o concedo, nós só, nós captamos a informação, também temos que nós traz tudo de palco, mas é que a competição, quem se falou, de quem que é mais bom, ou menos bom, é a mensagem que te leva, para mim, nós temos que organizar, assim, uma lógica de um exército, uma estrutura militar, você entende? que inflaça, mantém um monte de rapaz, mantém Timberland ali, mantém, Edson, mantém, just, você quer que é Timberland? Timberland? Sim. Timberland é muito bom? Não, um dos homens que tem a Timberland, é o que é? Você sabe que é isso? Gostos é chamar, é ali o batalha, você quer que é Timberland? Não, não, é capir, se o nome é, é o que é bom? Não. Se o primeiro nome, que vem aqui, você entende? Então, você tem um bom bacalhão, é Edson, que é seu nome? Você entende? É que ali que você te explicou, para entender, mas nunca está preocupado, com o bem forma, rap, nem acabar formando, aí é tintado lá dentro, e que você diga, você fala, goste, tem um monte de alguém, que é fã dele, o batalha, quer se ver? não, sim, é do batalha, mas, não, não, você para de ser fã, e conhece história, de virar de aquele alguém, você nem me diga, não, 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 você conhece, o que foi sua infância, o que ele começa, o que ele fazia, o que ele fazia, suas músicas, que estrutura ele tinha? Ele tinha mais, a parte inteira, de ser uma música própria, é aquele que ele está falando, é aquele que é importante, então, rapaz, primeiro álbum de Eli, o que ele faz? Qual é o primeiro álbum de Eli? Ah, canto ele, lança aquela música, e canto, e, 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 vamos, que ele é o quarto álbum de Eli, o batalha, tem um golpe de estado, três golpes de estado, você tem que dizer, que você falou, então, é o que ele está falando, mas, eu sou fã de Eli, o batalha, a boca concha, músicas de Eli, o batalha, e, eu sou fã de Tupac, a boca concha, músicas de Ipac, primeiro, segundo, terceiro, quarto álbum, e Eli, aquele ano de 2000 e poucos, tinha Farpe, ninguém que concha Baró, hoje é sem migrar, Farpe, o mundo que as músicas, o nosso estoura junto, já, o Eli, Eli, ele concha Baró, ele concha Baró, Baró, mano, o Baró se atrapava agora, se é na States, o Baró se atrapava, o Baró estava lá top, você entende? Lá top mesmo, então, mas não me preocupa nunca com ser bom, naquela coisa de ser bom na competição, dentro do rap, ou hip hop, e ser bom de coração, você entende? E ser bom de coração, a Baró, nós não tínhamos conversa ética e comportamento, nós éramos homens imperfeitos, sim, você entende? Mas lógico, é desenvolver o melhor do caráter, então, agora, pastor, ele é a Bíblia, você sabe o que você falou? Boca, ele bem, meu filho, o que fome tiga, que ele é seu papel de livro de Amos, que é que você falou, homem também de morrer, que é que você conseguiu morrer, fome, mas, que é de? Fome de palavra, então, ele é a Bíblia, você está precisando, você fala, baciarte, vou baciarte, que é bebê, que é fome, baciarte, nunca que é bebê, que é fome, vai lá para pegar as rapazes, e tudo que as ideologias, as línguas, então, ele é assim, como que pensa, Cabo Verde, eu até penso, mas aquela coisa ali, mas está do que forma, está do que forma nada, e nós que fazemos aquele trabalho, todo dia, seta horas da noite, não está saindo, não está barba, bem nesta, não está barba, um monte de coca, um dentro, fome, um monte de noia, rapazinho, isso é tudo do que forma, hoje, Tyro, vim que se pediu, glória de nada, mas, eu só falo, Tyro, como menina, nos Estados Unidos, então, Tyro tinha uma foto, e disse, meu, menina, ele falou assim, aquele mole que é, ele nunca está curtindo, Tyro falou assim, bobo conhece-lo, ele falou assim, não, não estou a ouvir dele, Tyro falou assim, e me gosto, ele falou, ele falou, Tyro, não, meu amigo, é o fã número um, Tyro falou, o que é possível, para o bobo que gosta, aquele mole, para o bobo, é o fã número um, menina falou, amor, o que é que tem a ver, ele falou, o que é que me é hoje, ele está junto com aquele homem lá, então, eu tenho que decidir, é impossível, você entende o que é que você falou, bom, não, não está sendo em vários lugares, pessoas que estão a conta, é por isso que a fórmula me preocupa, cabral está fazendo aquela lógica ali, é a forma de soldados, está fazendo ataque, baseado em ideologias, você entende? Hoje eu gosto, por exemplo, que restaurante ou espaço, que se amando na praia? É tronco, não? Eu tronco, vou tronco ideologicamente, rapaz, que é dois sócios de tronco, rapaz militarmente, sentado na banco, se não se falou ali, titio Alexandrino, ele na Brasília está estoura, ele está falando, ele tudo com o que eu estou apresentando, como um semestre, que ele fala, não, eu gosto da coisa, eu não sei lá, mas ele está falando, é aquele homem ali, que tem toda a ideologia, ocorre na tronco, é aquele um marco na parede, então, se eu falo ou se eu falo, não se importa o que ele é, ele defende a África, não é tudo que eu estou fazendo, eu defendo a África, eu dou a lógica, eu estou fazendo tudo, hoje, 50 sobre 100, não é? Jorge, fala assim, parte de carinha, entra na música, recentemente, ele não tinha PCC ali, que foi preso, e não parte, fala, onde que, da família, o fã, ele é um exemplo, que eu pergunto ao presidente de Câmara, que está trabalhando para nós, ou nós que está trabalhando para nós? não, não é? não é que o PCC, foi de cada dia, ou foi depois de cada dia, eu moro, e não ocultou hoje a PCC como um rapper, e como alguém que foi preso, ou que sei que está, que está, que está, está parada, está oubida, e está falando assim, o senhor? Exatamente, PCC naquele tempo, ele nunca, nunca, checa o meu nome, necessariamente, dentro de cada dia, você entende? Ele está na somada, com outro braço, aquela coisa que a gente falou, de novo, ele está, só na somada, com outro braço, que está junto comigo, ali na praia, onde que está, não tinha um dinão, não tinha um dinão, que não está carregado todo homem, não está vindo a zona, zona, não está apanhando cada homem, no posto, então, não está apanhando a paz, conforme isso é disponível, ainda começa, ainda tinha um plano, lá na trabalho, ainda começa a estar, de palmarejo, bem baixo, não está atacado, tudo zona, cada um não zona, não está apanhando, não está bem para ali, não está preciso tempo para ali, não está apanhando, não está apanhando, não está apanhando, e, não está atacando, não está disto, entendeu? Não está apanhando, tudo licenciado, então, tem aquele brother ali, que é Saraiva, que é seu nome, então, aí ele, não está apanhando, lá na Brasil, é tabaco, ele, lá na somada, e foi essa conexão também com o PCC, então, tchau hora, brother, não necessariamente, não hoje é tchau fisicamente, mas, às vezes, está num lugar, não está apanhando, dá minuto, tem indivíduos que internalizam, que ele usa mais que outro indivíduo, está se junto com um monte de tempo, depois está bem traído, você entende, não é? Então, o PCC é o único indivíduo, que valoriza a minha presença, através de ação, você entende? Então, é que necessariamente, como não hoje é tchau, nem não convive tchau, mas, espiritualmente, é capta lugares que esteve na Somara, ou que imbaba, e observa, e está parada atentamente, e está sucuta, você entende? Mora naquela palestra ali, que é lá, tem uma parte, que nem que revelou, que naquela palestra lá, imagina, a presença de câmara está lá, você te lembra, um indivíduo faz uma intervenção, que está sentado na plateia, faz uma intervenção, um gaiato, nem que a minha quer fazer uma intervenção, para ofender a mantopa, linha de conversa, que está a nervo, precisa dizer o que não faz, manda tudo o MC, que está naquela mesa, e fala, no bem, já acaba, conversa, já acaba, empanha tudo o homem, põe na cara, não vem para aí, que não faz assim, não, ali, a nós, nós estamos bem, de uma maneira, que não sei, com divisão, para bem dividir a África, num contexto, vai ser assim, a falou, aquele coisa, não levanta, acaba aquele encontro, com o presidente de câmara, na mesa, levanta, vamos, nós de no bem, disse assim, não acontece, humilhação num lugar, com a zona, com o espaço, não é nada, para nós, é caritário, então, não sei, não vai, mas aquele parte, com o EPCC, ele tem aquele ideologias lá, sempre também, você entende, a ele, é aquele questão, faz o que faz, é bem, mas, é aquele coisa, quem falou, estrutura de escravatura, de obesos, homens, bom, tem coisas, desvio, para mais, em França, às vezes, que até se lê, para falar, para eu, mas, qualquer coisa que digo, assim, é aquele sempre ensina, iu, ele próprio, éfim, éfim, sabra do notí, que a gente, éfim, 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 imagina, éfim, 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 mas o mais importante é se o homem é seu direito é seu positivo então é um africano que é liberto então é o mais importante para mim então tem pessoas que estão entendendo essa sentença é a lempa minha pai é a tachama eu não a ele eu gosto de mandar no gang eu gosto de ele oh brother eu vou para o pai deu tudo que deu e mostrou tudo que mostrou para o meu pai vai te importar com o bom mas volta já ele não a minha pai é mau minha pai gosta manda botar o olho cobrado agora na esquina e botar o baraco então é aquela perspectiva ali que ainda se juntou com a paz ele e coisas tinham não tinham conversa militar ainda é papel coisa que escusa eu eu escudar com o senhor que escusa de mim com mulheres muitos mulheres que não se querem eu escudar com o corre-trás-de-dinhela se está de jovem e fama com tudo que escusa ali é que era dono você entende não estou em negócio aqui onde é ele o mundo pode ser todo por exemplo ele batalha mas eu ainda lembro de ele o seu trabalho lá na fazenda mas sentaram o seu desconto eu falei a música é mau quando eu fosse um de que não é que eu esqueci que eu fosse um de que algum golpe de estado e eu cheguei um copo incrível que as brothers moram ele com o bate e isso eles nunca eles pedem nada entende tem pessoas que pensam ou eu não tenho a ver letra ou eu não tenho o rapaz ou eu não tenho a ver os amiguinhos que estão dando bom eu não tenho aquele que não nunca eu o rapaz não está estudando o brother estava em casa eu não sabia que era assim o rapaz pisca o rapaz vinha com o bote carregado entende e eu deixei os grandes grandes para mandar meus rapazinhos eu nunca eu não tenho um desses olha a cumba quem que define o estilo de gato que tem gosse é cumba ele tem três chapéus Alex carbon exatamente carbon a woman que encontrou com o Alex cumba foi um brodo tênis tênis tóxico dependente tênis espírito tá papil não homem tênis arraja o trabalho ele fica na minha todo dia chefe tem um rapazinho que bom semanha imagina Alex onde está hoje o tênis na cadeia ainda dependente mas ele que usaram seu corpo e usaram seu espírito para lá puxar tênis puxar lembra aquele dia que tardinha meu irmão só quer rapazinho é bom semanha aquele trecho tênis se levanta na quarto de Alex por isso que me falam alguém gostou de Alex não entende a história de alguém não é fã de cumba mas como é fã de cumba com essa história eu gostei junto com o bo eu que está fazendo que é rolar a conversa que é a estrela sempre eu tenho que usar som livro de carro não está lembrando sim ele vai trabalhar com o meu condutor mais que condutor ele faz uma coisa de prende então ele está conduz ele está prende alguém está visitando ele está sentando ele está soltando então aprendizagem então é aquele que me falam negócio nem pode que estou diante todo dia mas eu sei como é e quem é nós que é então afro-cabo-verdiano é um termo que eu já usava tempos atrás quinto-cabo-verdiano se ali nada eu posso criar uma boia europeia o povo tinha uma cabeça europeia mas eu também tenho direito a falar uma boia africana eu também tenho direito a falar afro-cabo-verdiano a minha localização geográfica geopolítica mas espiritualmente africana essa não é música de gada lomba eu também sou a minha signa da cumba ele é a minha família fã de agora revelou uma parte da história que é importante não conhecer a história é é uma estrutura política mais que música de gada lomba é uma estrutura política que ali é afro-cabo-verdiano que se li naquele bandeira ali então é um bom agora você faz uma pergunta de Jorge André hoje mais ou menos tem condições de viver para que é o país que vive espiritualmente ou fisicamente ou fisicamente bolsemente e bom pai mais ou menos grande grande empresário bem sucedido ou pessoas estão conectadas com o pai próximos meses eu tenho condições de se morrer de se arraba e com mulheres com o fio de bom lá Dubai que liguei mas você entra cada dia você pega a palavra com o rapaz não pode falar de África da polida fica lá você imagina sim minha única não está está lá Itália está ali está mas bom ser ali está cantando com o rapaz e entra em lugares às vezes as pessoas cantam que entra se entra pode trabalho o sapato ali eu mostro que ganhou na marca que tinha botado frente e porta que é o sapato que eu mostro na States sapato que está limpo a rua que está limpo a casa na rua e tinha ele cantando que ele juntaram 700 escudos e para morrer o cantabista marca exatamente para morrer é marcando você encontra horas que hora é esponha povo na rua brutalizando de tudo maneira então se o chão com marca ele consegue desafor não se raspa aquele marca para raspar para alguém coisa lembra coisa que eu não pedi patrocínio para usar Gucci Gucci tem que pagar para você paga tudo que é atleta tudo que é dinheiro a mim que também usa de graça se minha que está pagando não se fosse publicidade tem que ser assim se paga LeBron James milhões de dólar amigo ninguém se paga leBron mas você mora aquele dia que pensou com gente de pizza patrocínio patrocínio publicidade visualização monetiza eu sei que é importante então não tem que parar de monetizar dinheiro que arranca que business Gucci Prada tudo que as marcas ali é dinheiro de escravatura entende direito se banco é financiado com dinheiro de escravatura e brutalização de nosso povo que se faz então se lhe a minha está pagando aguentar bem também pôr essas marcas no rosto não não está fazendo que pode ser tem uma campanha política que está distribuído camisa chapéu agora você sabe o que está sendo bravo o cérebro ele está grave exatamente agora aquela coisa que é marketing exatamente influência é que todo que está falando influencer então isso influenciou por decisões então não se verbaliza nada isso é uma imagem na psicologia mas aquela imagem influenciou na decisão facto do O símbolo de Apple é aquele fruto proibido, aquele jardim de área. Entende? É que a toa que gosta dessa top de controle da tecnologia. Lembra que é a árvore de vida, é a árvore de conhecimento. É uma árvore de conhecimento. É a mesma maçã que você pensava. Tem um filósofo que você pensava. O maçã que ele recabeça, que é uma coisa de lei de gravidade ou o quê? Não, é outra coisa. Aquele é gravidade, a lei de física, aquela é outra questão. Na Bíblia lembra-se, mas tem aquele maçã no jardim de área que canta a árvore, aquele um pedaço, não entra no pecado. O pecado é tecnologia que escreve lá. Agora imagina, Deus não tem que crer para um homem que concebeu a tecnologia. Para mim, para mim, essa é a árvore de conhecimento. Então, a árvore tem aquele símbolo de aquele maçã cortado. Olha, Alcatel, você marca Alcatel, não? Sim. Alcatel, o nome daquela corporation, aquela industria, ele chama Lucent Technologies. Lucent, é o nome próprio, é Luciferian Technologies. Luciferian. Sim, é tecnologia Luciferian, Alcatel. Eu vou te dizer Alcatel, mas por isso, eu vou te dizer, o cachê, é importante. O nome daquela companhia é Luciferian Technologies. Eu tenho Apple, que é aquele maçã, eu tenho Luciferian Technologies. e eu vou te dizer Alcatel, eu vou te dizer Alcatel, eu vou te dizer Alcatel, eu vou te dizer Alcatel dentro de tecnologia no mundo inteiro, eu vou te dizer Alcatel, eu vou te dizer Alcatel, mas espera, olha que tudo que as coisas ali que estão faladas, não é satânico, diabólico, é nome de companhias que você está mandando hoje no mundo. Não é essa flor de conspiração, nem teoria de conspiração. O que você está falando é realidade, para o pai, que as coisas ali, para o bobo, mas você pensa que as coisas é à toa, então hoje em dia todo alguém crê é só entretenimento, ou é a bolsa monetiza nem entretenimento. Todo alguém crê e ri, para esquecer de problema, para esquecer de realidade. Você tem que morrer, para morrer que alguém te vive. Para esquecer. Para rir, para esquecer. Não, você é mais, você não gostou mesmo no canal, vídeo, que é de rir, e tem mais leção de que vídeo, mas eu mesmo, que tem conteúdo, que tem valores para passar, etc. Exatamente. É maior a minha essa fala ali, essa buzzona, é de conhecimento ali, sem manhã. Mas você compara, a visualização que eu tenho, com quem é alguém famoso, que pode sentar ali. Você entende? É que o ego, depois o povo, que eu te falo assim, não nunca tem informação. Mas nunca tem informação, mas agora, se eu gravo, eu gravo o PCC, eu te falo bem, eu te digo com alguém, é fama, não nunca, é fama, Você entende? Nha povo, isso é na Bíblia, eu te falo, Nha povo está para Deus, para morrer falta de conhecimento. Nha povo está para Deus, para morrer falta de conhecimento, mas falta é que para morrer, porque eu tenho, não é coisa que não tem na frente ali, mano. E está lá, hoje em dia, com a tecnologia, eu te abri Google, eu te faço todo tipo de coisa, eu te tiro para o tempo, marketing, eu te acho que é influenciou, logo, eu creio que é live, que tem 4 mil alguém, na ele. Mas, mesmo que está lá, ontem, eu não falo sobre, abuso sexual, de crianças, onde que uma mulher foi abusada sexualmente, enquanto ela era menina, eu bem conto essa história, para educar pais, para saber, que os filhos estão protegidos, a volta pensa, mas quem que sabe, abusa o filho sexualmente, é um estranho, que sabe, ou é ter idade, ou é se apressa suspeito, ou é tag, que você me violou o filho, não, que sabe, mexer com o filho, é o irmão, é o compadre, é o padrinho do filho, que tem acesso mais fácil, é o bom avô, o bom avô, a sério, e a horária. Agora, nosso povo, que sabe que ali, eu fiz a porta para o bandido, que entra, eu tenho visigoro, dentro da casa, até mexer com o menino mesmo. Então, para todos os que se ligam, de ter nenhum menino, no momento ali, no mundo de flam, fica a saber, é que ele coisa, se eu conheço, é o batalho, a sério, eu conheço alguém ali, a sério, que tem nenhum menino na cima. Então, é por isso que o povo, o povo que crê, ouve que as coisas ali, mas é que é ali que te salvou, mano, é que os assuntos ali, mesmo que te salvou. É que ali que, o batalho que tem falado dele, é que os assuntos ali, é que é ali que, no bom, que é brada, desde que antes tinha 17, 18 anos, não sabia escrever um livro, inclusive, ainda mesmo fazia-lo com imagens, áudio, para o povo era pastura também, magrinho, estou de hélio, uma magra na vida, bacha, magrinho, e, hélio, mano, pode sentir, pode sentir, por rir, pode sentir, oh, men, quer dizer, sou uma forte, rapaz, uma forte, goste, mas é evolução, para perceber, qual é a importância, de que eles me são ali, que é que é de meu, então, sucre bem, batalha, 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 tudo que os rappers, sentem, para chato, para mostrar um movimento forte, a nossa, não influencia rap, dentro do Cabo Verde, de 2000, para 2010, incrível, onde? Baconta, canto CVMA, que que é soldado, que não está ali junto, já toma, men, baconta, que tem num movimento coletivo, ou um artista, para mais que ele é bom, para falar, me tem sete ou oito CVMA, que tem? Mãe, a minha filha humilhamente, falando a mim, a nós, nós anos de passar, tem ideia, sete ou oito CVMA, mãe, que está saindo, a minha casa, na tua rapaz, está subindo o palco, está tomando um li, bate, está tomando outro lá, e, guarda a lomba, que é o último licanto, que gatão? Gatão a dor, só dizer, a minha na casa, retardo, quando tu entra, não fica, não fica, está rindo, não fica, fica lá, porque creio o bino, diretamente, botar o bino, indiretamente, não no tento, opa, quintal, opa sala, mas entra no tento, entra no tento, porque creio o bino, não tem entrado, mó corona, bralha, na arma, tomou o sistema, assim, botem o bino, porque gosta de mim, acabou, presta atenção na mensagem, confoca no mensageiro, assim, mas quem falou, lembra, falou aquela hora, quem que leva na cumba, foi um bivinho, que é tóxico, dependente, fica até pegando, mas, rapaz, por isso que eu falo, mas não é um homem, que é inteligente, tem coisas que te passou, inteligência, que é espírito, então, ele pegando, levanta e chega, e vai contra o colegas, dentro do quarto, sem camisa, no short, ele é soro, esta base, está mostrando, música que faz, soldado de amor e paz, foi um soldado de amor e paz, você tem que, mas tem um padre, que não faz sempre, um dia que não conta, nem que ele, faz naquela letra, ali, naquela coisa ali, como sempre, não está com ele, conta daquela coisa ali, e faz assim, um pão branco, que vai voa, voa, faz stop, para a música lá, rewind, como dá para trás, faz assim, como é, torna poi, faz crescer um soldado de amor e paz, fazer, crescer um pomba branco, que é para voa, para, faz assim, fala, a boi, que cor, e faz, que cor, morre, e faz, e faz, de onde é meu corpo lá, e faz, é meu preto, eu vou crescer um pomba branco, e faz, ah, e faz, como é que crescer pomba preta, quando é líquido, começa tudo a coisa, pomba preta, pomba branca, exatamente, de lá que bem, a minha pomba preta, sim, de lá que bem, por isso que eu falo, meu, não me fome de pomba preta, não, eu tenho que saber, onde que coisas começam, então, todo alguém que tenha raiva de mim, vim, que se ferir, para o meu, eu gosto de pomba preta, é que ele é que me mexe, me mexe para entrar no sistema, vim, eu gosto de, ué, Tair, antes de vir a Tair Costa, esse grupo, eu chamo Gato Preto, ele com o seu irmão, Gato Preto, na reunião, turquês, eu não sabia onde, naquele livro, naquela imagem, olha, eu disse, eu tenho um rapaz, tudo lá, Gato Preto, que era o seu nome, e pô, vem vir a Tair Costa, mas vim a mensagem, vim que as mensagens, tudo de, coisas profundo, que esse assunto, não, é que a mim, a mim formado, lembram Fló, formado para aqueles grandes, que vêm atrás, antes de mim, para não não vir, para não vir a mensagem, para não formar outros, que também, também formam outros, mano, a nós é célula mesmo, não é homem que é corpo, todo homem é célula, e, Jorge, se eu me perguntava, eu acho que eu esqueci dele, você foi tipo, obtendo condições, dessa vida boa, que você está, aquele que ele ganha, mas você esconde, a vida que ele vê, a minha, a minha, ele era engenheiro agrônomo, ele pôde, ganhava, centenas de contos, naquele mês, tinha vida boa, carro, casa, e dessa vida, entende? E dessa vida, mas aquele, é que a nossa, que está escondido, entende, que você quer essa fala, mas alguém está pensando, não, ele é cool, não, não, a boa, o que está escondido, bota escondido, aquele que a pessoa, não, ele é cool, tem uma coisa, na inglês, que rasta ferra, está feita, for you can't choose rasta, rasta choose you, então, eu botei um monte de homens, que estão andando ali, rapaz, a minha, nunca, está falando, minha rasta, a minha única, que está apontando, não, se eu te mando, rasta, farei, não, oi, é que ele informa, a minha, você está tendo, a minha rua, a minha rua, alguém está te mandando, rasta, conversa e acaba, o mundo, resim kapacitada, morrer, isso, e mesmo, oi, oi, eu tenho que te mandar, se eu te manda, O Simpsons terraste na Drake Lox. O que é que eles cantam? Você não lembra do mundo? Que música de Rasta? Que música de Rasta de décadas de 80? Não dá pra dizer que cria de Rasta. Então quando vocês acharem de Rasta? O que vocês acharem que vocês acharem de Rasta de década é que vocês acharem de Rasta? Vocês acharem de Rasta que vocês acharem de Rasta? Vocês acharem de que vocês acharem de eles não me acharem de eles? É isso que vocês acharem que eles acharem essas capacidades. Mãe? Mãe quem tem alguém que vocês acharem mais é des sentimentos? Mas é aquela coisa de creper-se. Por isso que eu falo estranho e tem alguém que está falando meio arrogante. Para montar um catari, para montar o rosto ruim, para montar aquele aquele outro. Mas meio arrogante, meio aquele aquele outro. Mas, rapaz, me soube na ponta do intestino arrogante, eu vou te checar a minha quenha. Para mim, eu falo, não, não, eu vou te chamar de rasta, men. O rasta tem uma responsabilidade tremenda, men. É um comportamento que te exige, uma disciplina, que eu vou te chamar. Entende? Tudo isso que eu vou te chamar. Eu não sei se que eu vou te chamar de rasta. É um comportamento que eu vou te chamar. Não, mas, rasta tem uma responsabilidade. Rastafari Macconan, um impérador que governa durante 58 anos, 10 de 13 anos. Man, você tem um cara? Éthiopien. Exatamente. A mim, quando você põe o peso, é a mim. Eu não sei o que eu falo. Eu não sei o que eu falo. Eu não sei o que eu falo. Uma questão que não é boa, que você pode identificar. Ante o identificando, sabe que o peso que você põe na missa, não é pronto para encarregar. Mas, eu estou aqui, baralheiros para lhe toda hora, amie, movimento Rastafari, por isso que eu nunca estou fazendo parte de uma organização, nem nada. Não é pra morrer nada não. Primeiro, será que eu não estou preparado para dar contribuição? Será que aquele outro, que está lá dentro, está preparado para dar alguma contribuição? então eu fazia os trabalhos campeões dentro da praia, eu fazia o que eu fiz, mas aquela coisa de ele canga no companheiro, ele é complicado, que não exige disciplina de companheiro, o Senhor é nosso que é ser disposto, não estou a mim que está lá para pôr nós mulheres abaixo, então usa nós mulheres, então fazia coisas que eu que sou suposta fazer para ficar calado, nós é rasta, não, que é que está a paz, para mim isso é desafio a minha própria, de uma maneira dentro de mim, agora imagina agora, se eu me contigo, eu aceito agora, budimone, doce, caralho, sim, saluta com a minha irmã, que tem a minha junta com ovo, doce, e demoniado, é que ela já me dinheiro, é que a questão, só que ela com a pergunta, então, se que fosse uma escolha espiritual, que é que a minha, minha só, a nossa escolha de carnal, ou a outra escolha de mulheres, influências, então, é aquele que não está falando a nossa linguagem, outro que é cristão, está falando, graças a Deus, bom, entende, de acordo com, a nós hoje, nós é que aquela, mas é que para nós, mérito próprio, você, para nós, nós é coisas de bandidagem, então, a mim, de certa forma, um escolhido, um limpado, que as influenças, lhe de cabeça, que as coisas, para montar ele também, na minha juventude, botar todos os rapazinhos adolescentes, com o Jordan, com os indígenas, então, a gente lembra, minha pai, primeiro Jordan, na States, quando saiu o Jordan, 6, a minha tapira, minha pai, duas o mala, para dar o Jordan, então, um velho, fala assim, não, se o tracabelo, é cheque, eu falo assim, se o tracabelo, a tracabelo, não está dando o Jordan, olha, o tracabelo, é dar o Jordan, agora, eu vou, até por um monte de ano, para frente, a gente lembra, quando, tem um bem, um covente, entre mim, na universidade, eu, eu lembro, alguns familiares, estão falando, se o tracabelo, não está dando um Jeep, é cheque, não tu faz, mano, você sabe o que aconteceu? Eu falo assim, a boa Jeep, lá, a minha sim, está dentro dele, ou baixo dele, ou numa cama, de colchão mole, ou arriba de espinho, a minha, está dentro, uma noite, tranquila, sem preocupação, na cabeça, agora, o que você tenta, sem se enfose, com aquele, corrupção ali, para entrar em dreio, e pôr um Jeep, eu falo, tranquilo, minha cabeça, não está na pena, chão, cheque, goste ali, me tem chave, de tudo, que ele queria, para ir, mano, manca bem, de cabeça, para um Jeep, você entende? A minha, fica uma hora, no livro, está falando, Shedrach, Mezach, o Abdenego, que é bom, a barra, está cantando, está falando, aqueles três homens, eles, dão corrupção, optam, por corrupção, eles, botaram na lume, as que queima, para morrer, para morrer, Deus, dá-lhes um comando, falam assim, quem é os boi, quem é os comer, e seus alimento, então, essa é mais forte, de cada dia, que cai, não tem as barras lá dentro, aquela coisa de PCC, se eu entende, disciplina, que bomeste, botar bem dentro, essas cadias, Daniel, botaram essa ponta, uma história, de Egito, de África, me botaram na cobre de Leão, Leão, fica tudo maço, que comendo, e me, na mesma perspectiva, nesse tempo ali, essa riba boi, e o Leão, eu montei de Leão, a boa volta, agora fica maço, para morrer, se o Leão, se amasso com a boca, tem um movimento de sombra, então, a minha, que é que estão, para morrer, ainda se com o rosto ruim, muito bem, e para morrer, que vem na minha, a maior defesa, que tenho, que eu quero, para morrer, tranca o rosto, o problema, é que morrer, está vendo, não se, não se, não se, é, não se, não se, não se, não se, não se, viste-se, ainda que a viste, com roupa de marca, com coisa, a vontade de dar o blitz, assim, imagina agora, cinco de encarregado, o Gucci, é mole, Jorge, em vez de, aquele duzentos, e aquele quinhentos, ou setecentos, mano, ou mil, que está badão, bom dia, não é mole? Bom, imagina, um bravo, meu nosso grande bravo, ele, 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 Ele conversa com ele e fala, eu, então, pistei no quê? Pistei no rádio. Pão cá no sindical, eu falei, eu vou que você me quenha. Eu falei, não, o que eu conchei? O que eu conchei para mim realmente? Por isso que eu contei-se lá, aquele dia, é tão caço, duas horas da madrugada, oito horas para a manhã, já está lá na lãfrera, quase tudo reunido. Essa é a que você me era quenha. Então, canto eles bem, eles juntam tudo, que bem aquele rapazinho que põe a minha pistola, me reconheceu na dente. Canto eles bem, eles sabem para mim isso. Não, eles sentem bem que eu era quenha, não chegam para mim. Eles bem falam, ei, ei, meu irmão, não chegam para o Brasileiro. Ele falou, eu vou que eu era quenha, essa é a ponta da minha quenha. Eu não rádio. Ele falou, e mim, você sabe que eu vou fazer uma doutora, eu vou dar canto com ela em caço, com uma pistola na cabeça. Bras, o corpo fica morto assim para mim. Minha pessoa é missa. Eu não tenho ninguém junto comigo. Ele é morto, mas eu tenho três anos, ele quer ir ao caço. Se todos os seus bros, ele é que se entende. Ele trabalha no espírito, o corpo fica morto assim para mim. Eu falei, eu não tenho ninguém, eu vou fazer um inimigo. Onde ele? Na data de hoje, ele não tem uma amiga de hoje. Você tem que ir embora da sua casa, com ele, 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 e ele falou, não, mano. Eu falei assim, eu falei, eu não tenho ninguém, eu não encontrei a palavra para mim, que não conheço comigo. Eu não tenho ninguém. Que horas, eu não posso falar bem assim. Lembra quando eu falo, isso é minha quenha. Eu não posso falar bem, mas eu não falo nada, eu não posso falar bem assim. Por isso, eu não tenho que respeitar a ordem de coisas. Naquela hora, eles estavam em vantagem com o número. Mas eu naquele momento, eles se sentem na minha vida, tudo o bror, que só eu não tenho, um comando, ele disse, oi, então, o que você vai entender a minha quenha? Que pergunta que ele fazia, que ele não, você vai me quenha? Talvez ele pense, eu não tenho que dizer, meu filho quenha, aquele, aquele outro, é que percebe. Mas aquele dia, eu não entendi a minha quenha, quando eu já na palco, não vai cantar, não vai fazer nada, para falar, mano, você entende? Por isso, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho que comprar coulouro, eu gosto de comprar, fábrica de coulouro, faz de coulouro, que ele que for, por exemplo, NBC, mas eu, eu não tenho aquele mesmo espírito, o povo todo de corpo, então, é que ele me faz, é que ele, o batalha, mas que eu conheço o percurso de ele, é que eu conheço o percurso de ele, é que eu conheço aquele percurso, você lembra, onde quem vai jogar, primeiro vez, onde quem vai encontrar, é que ele é no espaço aberto? Sim. Então, eu vou dizer que ele falou, olha, eu tenho cento, eu tenho cento e tal mil seguidores no Instagram, não? Eu tenho um live, você pode cantar o máximo, alguém que está entrou na live, ele vai estar lá de duzentos, de duzentos, onde quem vai chegar, cem, novecent e tal mil, ele vai estar lá, ele vai estar morto, ele vai estar lá, ele vai estar lá, se você tem um número, ele vai estar lá, ele vai estar lá, mas onde quem vai chegar, ele vai estar lá? ele vai estar lá, ele vai estar lá, ele vai estar lá, então, lógica, e mesmo aquele número lá, aquele algoritmo lá, e aquele realidade lá que não te segue, que os números lá, a mim, é que pode iludir, para mim, tem que bem onde, aquelas pessoas que constantemente, estão se tentando na live, estão comentando, não estou melhor, aquele que é muito encanto, seguidor, que eu tenho, da facente e tal, essa foi só, não, real, para aquele outro, essa é quem, é pessoas que estão te chegando, foto, está para as negras, os negros, eles vão, a mim, eu costumo, eu sinto com alguém, que é tipo, que fala, uma boba, tem mansão, uma boba, tem mansão, ali na zona, a boba, sim, na hora, se você casa, é uma mansão, você está saindo de longe, mas aquele alguém, que se fala ali, que não é o único, que é a bozana, que sabe, e pode falar, se fende, por isso que eu falo, mas a mim, por isso que eu estou rindo, eu estou rindo, para uma questão, que você leva, eu não sei, eu vou dizer, eu vou dizer real, então, a minha mensagem, eu sinto com alguém, eu falo, você é o único que se fende, você sabe assim, ele é para lá, o filho da nova, vai sim, entende, isso que eu falo, essa foi, porque você fala de mansão, não, boa, mas boa, o teu mansão, mas eu saio de longe, mas eu te destaca, não é? Eu falo, destaca, modi, eu falo, eu estou de longe, dentro de mim, pensa, ele nem vídeos, não estou aí com a estúdio, mas eu te vi vídeos ali, não importa, ele nem pegue, destaca, modi, portanos, revocaram, chapiaram, não, mas ninguém, eu não sei quem, você pensa assim, é um seguidor, de boa, ele terá likes na foto, certeza, né? é por isso que eu falo, não é outra rita, como, eu sei que se você não funciona, nen, mas que é lógico ali, ele deve, bem, bom caso, bem forma, não entus, não entus, todas as coisas que você não gosta, assim, e que, lá? É mesmo... Se você cria bem, é isso aí, é isso aí, é mesmo cun почba, história, em inglês, fã, significa vinte e. Né, em inglês, você fala inglês, com, em inglês e vinte e. Não, você diz assim ali, porque assim, você diz, Então, eu não acredito que ninguém pode ser 21 anos para mim. Cada um para mim. Para um mestre e para você fazer o espírito fresco. Você tem nada para aquilo? Roda! Você tem nada para o espírito? Roda! Eu não tenho fama. A maior comida. A maior comida que você comeu, desde hoje, fica no espírito. E com o irmão, eu tenho uma coda, o picoleão de morrer, a bela vista e levar sua casa, arroz pintado com fijo. Mãe, eu vou comer um arroz pintado com fijo. Diz ela até hoje. E marca-se, bro. Entende? Agora, você pode entrar em qualquer restaurante e comer o que você quer. Agora, eu vou explicar para mim o que é quem me marca. Para mim. E olha, eu marcando para mim aquela simplicidade, aquele momento. Para mim, aquela hora, não te lembram bem? Lé de picoleão. E olha, eu não tenho nada para andar ali. Mas, espantarange alguma coisa. Dentro da Bíblia, por exemplo, tem aquela história de aquele homem que tinha 10, então, ele deu tudo. E depois, tem um homem que tinha 10 mil e deu 10. Ele deu 100% disso que ele tem, mano. Então, aquele ato, aquele momento, aquela simplicidade, aquela generosidade, aquele tudo que tinha, uma gelatão. que ele tem que saber, mano. Quando você comeu aquilo que ele comeu, ele só comeu o espírito, mano. Entende? Agora, essa comida que você está comendo no restaurante, poeta, ele é comidas industriais. Ele é comidas de... Entende? Ele é o que fazer para o bom. Ele é fazer aquilo que ele comeu para mim, mano. Entende? É aquele que me falou, Dinheiro que você dá o espírito, mano. Dinheiro que você traz o espírito. Dinheiro que você põe. Sinta aquele... Mujeres que você arranja com o dinheiro. Sou caro. Anisar que você arranja com o dinheiro. Agora, aquele nada que você... Ok. Jorge, temos um coisa. É outra filha, mano. Eu acabo, eu paro, eu paro de filmar. Coisa é detalhe, assuntos. Todo encontro que você encontra com os jovens, com as pessoas, é em circo. É, é, é. Pode ser um quadrado. É para mim aqui, em circo. É em circo, para mim. Circo significa zero. Universo. Células são circunfrâncias. A bobo nariz são duas circunfrâncias. É um só. A comora, ele aceita, fica um. O bobo ojo são só circunfrâncias. O arádia são duas circunfrâncias. A cabeça é uma circunfrâncias. O cérebro é uma circunfrâncias. A boca é uma circunfrâncias. Tudo poros no corpo é uma circunfrâncias. O dedo, a única impressão digital tem, é circunfrâncias. A cadeira, tem duas mãos na cadeira, é duas bolas. Tem aquele que tem o furo, é mais uma bola. Tem dois grãs, é bola. A cabeça de um duco é uma bola. Dentro dele tem mais uma bola. A esperma que está saindo dentro dele é uma bola. A gente diz que não é uma bola. Porque hoje é só circunfrâncias. Então, a mulher, a coisa que o homem está de idade, a mulher está de idade. A mãe tem um monte de circunfrâncias atrás dele. Uma da cadeira, um monte de bolas. Essa circunfrâncias. Então, circunfrâncias. Ele tem que a lógica de... Dez de que horas? Se não sai da circunfrâncias de tarde, ele tem que vir para a gente obedecer. Para a mãe sempre se enquadrar aqui no teu companheiro. E é uma posição segura para a mãe. Ninguém encosta. Por isso que na escola, devia-se ter ensinado na circunfrâncias. E não naquela estrutura de alguém por trás. Nunca alguém quer dizer por trás. Não é? Não é? Não é? Não é? Tudo coisa é uma circunfrância. Entende? É uma circunfrância. Que é mais que eu sei intimamente. É mais profundo. É o que eu sei do rosto ao rosto. É uma circunfrância. Mas só vou pôr-lo naquela posição. As quatro. É pouco confortável para ele. Para a mãe, ele é uma costa. Imagina assim. Se não é uma costa. Ele é um segundo. Estou começando a pedir uma pança de trabalhar. Mas não. Não tem mania. Uma mulher gostaria que ele gostaria. Ele gostaria. Ele não. Ele fazê-lo para a mãe. E gostaria de bom. Mas se eu perguntei. Se você está se sentindo segura. Ele está falando. Não. É muito. Para a mãe, você está testando. Basta o momento de pôr-lo às quatro. Para alguém ficar por trás. Vai. Mas está conseguindo. Cata a dobra. Cata a dobra. Para a mãe, você. Não. Não. Vou querer dizer. Mas a mãe, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe. A mãe, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe. A mãe, a mãe, a mãe, a mãe. A mãe, a mãe, a mãe, a mãe. A mãe, a mãe, a mãe. A mãe, a mãe, a mãe. De onde? É o mundo dentro da circunfrença. É vida, é o universo. É zero. Romano tinha zero na sua numerologia. Não. É por isso que ela se deserraizou de lógica. Réológio é redondo. Mas você tem que nascer, criar e tornar-se forte. Você está falando de morre. Você tem que nascer de novo. Tudo isso se levanta, se deta. Tudo a coisa. e na construção, mesmo na física lógica de física construção na quadrada ou retângulo, que é o mais fraco que tem vou acabar a pergunta bem em engenheiros com arquitetos, esta flor a construção mais forte que tem é triangular ou circular é tabuenta, pirâmides vamos aqui, nunca caguei, pirâmides já passam muitos terremotos na Egito na Cairo, mas nunca caguei mais de 5, 6, 7, 10 mil anos mais de que ele nunca caguei que vou botar um mínimo terremoto ali, se em casa até desabar, muito, de rico, de pobre muito caguei, para morrer, que essa construção ali quadrado, retangular tudo perspectiva ele é seguro, ele é menos sólido Jorge, desde o começo de nossa fala, ele menciona, um dia um dia, um dia, muito hoje é um dia e na sociedade, ah, que não sou hoje entende, tem estado em que tu é ministro ele é um dia, um dia, um dia se troca para objetos que tem estado conectado com o mundo, tipo Pandora você entende? tem que ela parte de nós para uns 20 homens vem dar anjo um, dois, três, quatro Sim. Então, a hora que não tem aquelas coisas ali de mulher, monte de mulher, usa de mulher, para morrer assim que não é chinado, a boca se comporta a modo de negar. Para negar aquele dog, que ele diz, guarde, G-O-D, e para negar ele, que vira ele transparente, ele é o dog. Então, com essa flor, o homem, tudo é cachorro. Cachorro. E literalmente, para morrer, ou é Deus ou é cachorro. Então, se é Deus, é aquele disciplina, é o comportamento. Então, não é outra coisa que ele é, para morrer, não é chinado, mas sim. Mas se não para, para não pensar, mas que ele... Tupac falou, tug life, they hate you give little infants fucks everybody. Tug life, é aquele ódio que não dá criança, gosta de ver a venta contra nós. A minha hora que eu comporto meu filho, estou vendo aquela vida lá, é também reproduzido. Você rapaz, é um ódio que não tem meu filho. Eu me imporio que não tem meu filho, tudo o Playstation, que as coisas lendo, era só meu amor que não tem. É um ódio que eu passo com o filho, é um ódio que eu passo com o filho no comportamento. Então, uma amiga pode nem bem, 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 pega aqueles homens que são aquelas coisas lá, mas também, hoje ele está reproduzido, eles aprendem com a reprodução. Você entende? Não é uma sociedade ali que ele é normal. Você rapaz, está aqui a rapazinha pequenote, você está perguntando o que você? Quanto mesmo é o Guiatini? Não é possível só para vir com criança de quatro anos que ele conversa ali. Você está perguntando já. Sim, eu vou te reparar. Quanto mesmo é o Guiatini? De não fazer? Sim, não. E aquela coisa que ele fala, palavras, é mágico mesmo. Quando eu falo que ele é para uma criança, eu vou abrir um portão. Depois ele dirá também que ele é responsável para coisas que ele vai fazer na vida. Mas eu não me conto, mas eu vou pegar um dia, eu vou abrir. Eu vou abrir um fétiço que o Poul, eu vou abrir. Eu vou abrir um ódio que ele me conto. Eu não estou bem só, eu não estou mal dizendo com palavras. Por isso que é importante na música, o Guiatini é que você canta. Mas as pessoas gostam de cantar para beat, cantar para coisas que são na moda, mas que hoje é maldição que você sai na letra mesmo. É maldição mesmo. Para uma boa, na toda coisa que você faz, ou você te construa, ou você te destrua. Até mais ou menos. É maldição, mais ou menos, mais ou menos que até existe. Ou você está positivo ou você é negativo. Ou é quente ou frio. Na Bíblia está falando, morno, está vomitou. Entende? Aquele que você quer que você faça, tem um homem, tem mulher, entra em aquele agatenário. Então, no universo, tem aquela dualidade ali que é. Ou construa ou destrua. Então, aquela coisa ali, o que você está a fazer? Ou você está a construir ou você está a destrua naquela perspectiva ali. Então, artistas te preocupam com o número. Mas para o pergunte, canto, o que você está a preocupa mesmo com construir uma civilização ou uma nação? Para aquele que tem dinheiro, aquele que tem visualização. Então, a indústria de música te produz, te faz artistas. Se alguém te pensa, não, aquele flávio ali é bom. Não, não, ele é desenhado. Ele é desenhado. A indústria de música te cria artistas e te faz marketing. E o povo te consome. Entende? Então, letras, o povo te fala, não é bom. Não, 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 não. Hoje, para mim, você está a trocar o rosto, também é uma telegão. Tempo em tempo, você tem aquele sistema que mostra a trocar. Você sabe assim? E canto hits que eu tenho antes, matou. Para mim, aquela própria indústria que criou, que também eliminou. E que as mesmas fãs que se aplaudiu, a indústria trazer aquele novo rosto, aquele novo jovem, pode estar, pode ir bem. Porque ele vai ter uma coisa descartável. Momentária. Ah, eu sei, eu sei. Cantando que tem 10 anos naquele business ali, ou 20 anos. É pouco, mesmo. Entende? É gil. É aquele que eu vou tomar. Do resto, é aquele que eu te lembro. Eu sempre te lembro aquele que já dura. Mas eu gosto de quem flou, se eu paro, se eu penso. Eu disse, sim, mesmo. Um monte que se mandava. Um desse. Entende? Um desse. Para mim, o que eu sei? Para mim, a letra de o que você cantava. E hoje, a letra de o que você é dura. Para mim, o que você é dura. Entende? Para mim, o que você está cantando. Na fim, os jovens que se preocupam com ele. É aquele que estão aqui nessa flor. Mujer. Tem uma coisa aqui na China, jovens, que enfrentou. Que é um segredo, que na Egito, o faraó está fazendo. Homens, homens mesmo, o espiritual está fazendo. Agora você, como é que o padre está fazendo para a casa? Como é? O Vaticano sabe uma retenção de esperma. Mas ele levou espiritualmente. A retenção, mas, homens, é pouca fãs. Retenção. Exatamente. Agora, esse cataflame-se, para o que você entende, que é o segredo. Homem se crê conectado com Deus. O abobo-esperma é feito para a reprodução. E mais nada, brother. Ele é feito para a reprodução. Então, você vai se reproduzir? Não, exatamente. É feito para a reprodução. É feito para você ter basado todo o colo, não. Agora, você vai colocar o semento na chão para você. Pede fruta, não? Você vai ter inimigo, pode ser a folha de janela à toa. Não. Você vai se sentir com lógica. Então, tem tempo para que ela, mas repara. O que nós não fazemos? Não te pega. Vamos ao que você chama. Você fala, dispara. Repara, o que um canhão te dispara. Não, não se fala o próprio. O que dispara é uma força tremenda, aquela coisa lá. Agora que você ejacula, o que você conhece, chama dispara. Você vai ter uma força nuclear equivalente a uma explosão atômica. Não. Já. É sério. Agora que o esperma vai contra aquele ovo de mulher lá dentro. Então, acontece uma explosão atômica, cósmica lá dentro. E que diz que não é que você percebe? Mas não é que eu estou a dizer nada de que é lá. Não é que você pensa, eu vou fazer algo que... Olha, que coisa tão atômica. Você dorme e sabe o que você sente o que você faz isso bem. Olha, você dorme e morre naquele momento. Você morre mesmo. E que é a energia atômica, men. Energia atômica é aquela proporção lá. Vamos reparar. Você quer saber? A única coisa que você apaga de aquela maneira lá é só aquela, men. Que não tem nada que é equivalente à aquela. Por isso que você fala. E uma sabe. É aquela que o homem está batendo e reproduzindo com pedra. Crack cocaine. Que é o flash lá. Entende? É aquele flash lá. Agora. Não, não sou muito agarrado, brother. Tem um homem que está agarrado na crack cocaine, na pedra. Tem um homem que está agarrado naquela outra pedra. Que você faz cimentio. Entende? Não, não, não. Não, é sério, brother. É aquele flash que está agarrado. É aquele flash que passa à água e a 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 água. Não, não é? Não, não é? É, é a água e a água e a água e a água, brother. É fornante, man. É fornante, man. É tudo lá. Você está agarrado, brother. Flash, brother. Por isso que o homem, você não se preocupa com a mulher que está aqui. Que energia que a mulher se traz. Para mim, você se preocupa com o que? É aquele flash. É aquele flash. Entende? Agora, agora. É aquele brother que está na boca fuma, que está naquela roupa, que está naquela raça. Que ele é outra despreza, quer dizer, não é? Para mim, eu criei, sucunde o próprio vício, o próprio descontrole. Não o descontrole. Que é aquele parte ali, brother. Que é aquele que inflou. Então, quando isso é uma explosão cósmica e não nunca se sabe valorizar, nem aprecia nada de que as coisas ali. Para mim, eu não ensinava, não é de outro que está fazendo. Mas sabe, eu. Agora, eu tenho tenda, eu tenho tenda alxadei com lugares também para tratar o homem e se agarraram na pedra. Porque assim, é crack ou quem? O único homem que se agarraram na mulher tatrata agora, vá. O único que está aí. Tenho, tenho, tenho. É que é só calverde, brother. Eu vi na merca, perguntou onde que homens... Que é só calverde, como eu trato de vício, brother. Que calverde, que calverde. Eu tenho que ser calverde, viciado na fase 6. Ele já confessou. Mas tu dorme, mestre, para, para mim, confesso aquele problema lá, brother. Um mais que aquele outro, mas tu dorme doente, brother. Uns mais que aquele outro, mas tu dorme doente. Você não teria o show. Exatamente, bom. O que você traz de mulher, é maior, brother, que se traz de... Não, não. É que ele mesmo. Como eu vou botar de gucci vestido, botar de bocarrona. A você, não se traz de mulher, rap, sai. Eu sou uma mulher mais melhor que quer outro, brother. Só você está calmo. Ah, brother, tu dorme se traz de flecha, amor. Tu dorme se traz de flecha. Bom, o cheque pergunta um tóxico dependente, ok, da pedra, o que é que está sentindo. Eu pergunto um cheque, bom. Hora que eu vou ejaculo, nós contamos, companheiro, aquele mesmo feeling. E me está falando de alguém que nunca brinca com o crack, nem com o cocaína. Me está falando de como é? De lógica, de energia, cósmica, é como é. Que inflou. E me nunca pergunta num tóxico dependente, o que é que está sentindo. Que é a especulação que está falando? É ciência, mano. Que inflou. Mas se perguntas, certeza é que ele mesmo definiu. Não tem certeza naquela ciência de vida ali, brother. Que é que ele usa ali. Por isso que inflou. Hora que eu não te ajude a mulher, que eu sou de mulher, que você está perguntando ali. Sabe, é um problema que não se trata na nossa comunidade. Não tem artistas. Olha o que é que inflou. Um homem é que retene essa esperma, brother. E um monte de homens estão bem gostos. Então, olha que bom, pois que ele está play. Essa não é, não é, não é, não é coisa que você põe. Eu vou dizer, você que você, para mim, esta faci, yo, não. Ah, nunca se consegue fazer aquela coisa lá. Ou esse medo de bem suprimentar. Que coisa é? Ou esse medo de se ir, mano da fraude. Ah, você não sabe mesmo qual que o organismo usa atrás. Não, é, que ele que se aflou. Exato. Bom, esse que eu queria equipar, mas por isso que nós, quer assim, é? Desde que ele era um fã, nós homens não estão agarrados naquela parte de mulher. Mas nós nunca crê com a mulher. Nós não crê só e já culo, brother. Entendemos o que ele falou? Que ele que não lê, onde está ficando. Que todo homem que se aflou, tem exceção às regras. Mas na 98% de vezes que não está chegando a mulher, não está chegando simplesmente para não ser a nossa própria vontade. Agora, não está fazendo todo aquele trabalho de dama, aquele, aquele, aquele outro. Mas na fim, é aquele três dia, de aquele amor perfeito, que você está pensando naquela mulher na cama. Mas logo que eu passo aquele três dia, pode alguém perguntar, Não sei o que é amor. Mas foi amor, pensando naquele primeiro três dia, que eu conheço aquele menino, que eu estou pensando em limpo, brother. Normal. Só coisas direitas e saibas bonitas. Que é lá? Depois daquela volta, eu começo a te dizer, Mãe, mãe, quem está correu, mãe? Olha, quando eu estou te sintonizando a praia fêmea, Eu não tenho uma educação apropriada para entender, mas não se comporta a morte de negos. Para mim, o bom termo negos vem de Negus, de Etiópia. Na Etiópia, eu tenho um companheiro Negus. Negus é imperador. É nobreza, é realeza. É assim, eu falo, nobre, senhor, mais lorde, é o rei. Entende? O europeu canto bem, romanos com gregos. Aí eles, em vez de falar Negus, eles falam Negrus. Então, eu tenho aquela destruição que eles começam a te chamar, no negro. Mas que é negro não, é Negus. Que era reis e faraós na África, eu. Então, nós não temos de Negus, que é de Negrus. E de Negrus, de Negrus, eu gosto de eu tenho, eu, Nieda, Nieda. Nieda. Ele é aqui, Tupac, que fala, Never Ignorant, Getting Goals Accomplished. Em vez de Negus, nunca é ignorante. Sempre está conseguindo um objetivo. Never Ignorant, Getting Goals Accomplished. Entende? E Paco fala assim, não, a mim é que nega, não. A mim é um que é nunca é ignorante. Eu creio que o homem de Negus virou ele. Quelque coisa de guarda para dogue. Então, é aquela perspectiva ali que, enfim, nosso trabalho. É monstro, a brada, mas tem opção para o mal. Como é que eu os ricos, as coisas que você fala? Como é que eu os caparar nunca para pensar, mas tem aquele outro lado, lá de existência, mano. O homem pensa, mas só que ele quer vida. Bom, não, se o acel, o que está morto, está deixando. É aquele que ensinado. Como é que, bradas, não tem que ter roupa. Com sapato. Com carro. Como é que eu tenho que ter aquelas coisas lá? Brada, e traz de vagina que você está. Não é tudo que eu estou fazendo. Eu estou a resumir a vagina. Por um dos brados aqui, bem de férias, que você vem de estrangeiro e de férias, eu estou dizendo, não sai de mim a dona, não sai de mim a casa, não sai de mim a casa. Não sai de mim a casa, não sai de mim a casa. Para morrer aqui, bem na praia, com as cintas ali na praia, com a hora que você tem com a dona, com a hora que você tem de ouvir a obra, que você compara com a hora que você está atrás de canhama, brada. É que você compara, né? Então, não me disseram honesto com o companheiro ali, para não fazer, não me disseram cura, bem. Então, mulher é que há problema. O problema é nosso vício, bem. E coitado que as mulheres, mas também é mais inocente. Então, então, tem um familiar de mim que tem 60 tal anos. E tem mulher nos Estados Unidos, também me framitindo com um catorzinha. Não fala, brada, eu quero dizer que eu meço, eu vou com 60 tal anos. Não. Eu tenho próprio, eu tenho próprio com si mãe, se mãe frambasta para me brincar direito. Mãe. Mas, o que você, eu sempre pego ela para me encobar, não pode fazer aquela. Mas, há quanto tempo que eu não tento, ouve aquelas histórias ali, não moco, sabe direito o problema ali que você. Ou então, te vende aquele uma, lance aquele... Por quê? Não sei, não pode ir para a obra, não forcar ela, mas não moco, sabe direito, mas não tem mais de 40 famílias de nós que estão sendo aquela brincadeira lá. Hein? É uma cultura. Não pode ir forcar ela na praça pública, nem que se defendê-la, mas, yo, aquela coisa lá que acaba, nem aquele que começa, nem aquele que está bem acaba, brada. O que é que eles estão ali, sim, sim? Catorzinha, mole. Mãe que eu estou falando de catorzinha, yo. Eu não normalizo, eu não normalizo uma doença, men. O que é que você falou? Hum, hum. Esse senhor de vacina contra coronavírus, esse senhor pode pôr máscara, mas que tem um remédio, nem esse que é dito ainda, aquele problema ali na nossa comunidade. Para morrer, eu vou dar dez líderes políticos, atletas, homens dentro da igreja, todos nós doentes, brada. Que tem uma perspectiva de cura. Para como um homem foi... Não, é normal. Ele não normaliza uma doença, men. Um desordem dentro do nosso, que é aquele que estão ali. Para morrer, o que é que nós vai fazer rapazinho, eu vou dizer? Hein? Ele é homem, canto o membro que tem? Para morrer, eu vou te perguntar, menininhas, que é a mesma coisa. Para morrer, eu vou te perguntar, não menininhas, canto onde eu vou te? Claro. Eu vou te perguntar, para morrer, não. Ele tem que ir à séria, mas raparra, eu vou canto a pergunta a aquele rapazinho, canto o membro que tem? Ele é na Calverde, que está, nunca tem um milhão de mulheres para escudir, não. Eu vou perguntar, canto-lhe que as menininhas lá, que é para a estraga, depois vou, eu vou crer que as menininhas lá, que tem um homem, como ele é matemático, ele é, não é firme, durante a minha pensada, eu vou te perguntar, 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 não é firme, Lá vem-se que ele espelou, eu vou te perguntar, a única coisa que te ensinou, é a minha conta de nomes de as meninas lá, se nós começamos no papel, para estraga, não é que o companheiro, nos tourno, disse assim, então, lógico, eu ia dizer, eu ia fazer com um braço, eu ia fazer assim, a razão que ele se encarou dentro do roço é para manter um caráter incrível, é um homem perfeito, a minha maior pecador que tem no mundo, enquanto ele disse, irmã, que estava a dar a minha fala, se irmã tinha outros interesses, mas a minha sinta com ele, não deu só disciplina, mas a minha se apoiar com aquele braço ali, para controlar, para que saia naqueles coisas, de batar anjo, um monte de menininhas, não teve que ir naquele ponto, mas eu falei, deixa-me dar um exemplo ali, eu falei, você sabe, por exemplo, para mim que o meu irmão está respeitando, ele falou, eu falei, eu sei isso, você sabe para mim que o meu irmão está respeitando, para mim que é igual a aqueles lotos lá, eu entendi, eu falei, um certo flow, para fazer, que ele que me faz com o meu irmão, para mim, se eu não usava o meu irmão, que rosto que eu tinha em mim, com o meu irmão, para não me encarar, eu entendi, então, é que ali que a questão, naquele que a pergunta ali, não me esteja cura, não me esteja terapia, não me esteja mesmo a sério, para mostrar, se não, não está lixado, o governo tem só culpa para o homem, que se é da pedra, na boca, fumo, que tem nem para o presidente, ministro, deputados, se tudo naquele brincadeira, ali, para não me atingir, naquele detalhe, mas não tem um problema, o primeiro passo na recuperação, é que eu admito, não tem um problema, não tem um problema, não tem um problema, não tem um problema, É normal que a mulher, ela pode ter mais do estresse. É normal. É um discurso que nós temos. Nós temos um discurso que nós temos. Por isso, nós temos uma pessoa muito boa, muito boa. E... Desculpe-me. O que existe? É carne. É. Isso é um homem. É um homem que eu não sei. Isso é um homem. Isso é um homem. Isso é um homem. Isso é um exercício. Ou o ojelbo quebrou. Ele é um homem para mim, um homem para mim. É mal que eu consegui... Cabo que ele... Você está pensando na comunidade, brother.